Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal que a minha, não é? Pequeno Mandíbula. E hoje, especialmente... Com a vida muito mais legal que a gente. Muito mais legal do que a nossa. O que você viveu, Mandíbula? Você fica aqui dentro desse porão, cara. Você não faz mais nada. Você aperta botões. A gente tá com o Lobão. Eu achei que ele tinha começado lá pra Blitz, ele me fala que já era veterano naquela época, cara. É, cara. Nossa, é muita coisa. Você quer mandar o Instagram? Já mandou. Já mandou, então vamos lá. Obrigado, Lobão, que você tá aqui. Tudo bem, Rogério. Tudo bem? Mas antes de falar contigo, vamos falar com o pessoal aí da live? O que o pessoal pode fazer pra participar? Lembrando que hoje o Lobão tem horário, então não vai ser aqueles podcasts tipo rave. Então a gente não vai conseguir ler todas as perguntas, né? Então o que o pessoal faz? Se o pessoal quiser mandar aí perguntas pertinentes e interessantes, a gente lê... Exatamente. Vamos escolher algumas só. Exato. Cretinas também são ótimas. É, se for muito cretina, mas muito cretina, a gente lê também. É, é bacana. É só mandar aí um superchat acima de 30 reais que a gente lê as melhores. E se quiser fazer o seu jabá, um superchat acima de 200 reais, a gente faz o seu jabá. Lembrando que vamos fazer poucos por conta do tempo. Vamos fazer os primeiros que chegarem. É, é. A gente sempre faz isso. Minha capitalização da data. Exatamente. Porque aí o cara fala, putz, eu vou perguntar isso mesmo? Ah, não vai valer muito. Gastar 30 reais. É, isso é bom. E mesmo assim ainda perguntam besteira, né, cara? Mas, Lobão, cara, a gente tá se conversando bastante tempo no Twitter. Você é um cara madrugador. Eu tô indo dormir às 4 horas da manhã. Você tá levantando às 4 horas, 5 horas da manhã sempre, né? Quando eu chego 4, me sinto já atrasado. Geralmente, assim, o horário legal é 3, 3 e 12. Ah, isso é o ideal pra você? É, é. 3 horas da manhã é bom. Porque eu preciso de ter um tempo pra poder botar as coisas funcionando e... Tá todo mundo dormindo. É, e o procedimento de estúdio, qualquer coisa que você for fazer, é demorada. Se você for gravar uma guitarra, por exemplo, aí você tem que baixar, timbrar, microfonar, e aí afinar, inventar o que você vai tocar, aí você tem que passar. Então, pô, isso já demorou 1 hora e meia, 2 horas, até você gravar. Até ficar legal, grava um instrumento e leva 3, 3 horas e meia. Aí repete com outro também. Aí você vai gravar outro, aí você vai gravar um synth. Ah, meu Deus, eu quero, que som que eu quero? Aí procuro o som, procuro o timbre. Então, você precisa de acordar 3 horas pra render, porque é uma hora que ninguém tá acordado, então eu rendo muito mais. Então, pelo menos até ficar de 3 até 8 horas, 5 horas, o que vale, sabe? Senão você não tem tempo de produzir nada, praticamente, né? E você tava me falando que você tá fazendo todos os instrumentos, cara. É, esse... Pô, canções de quarentena. Eu pensei assim, bom, eu tava começando, Rogério, a gente tava começando uma turnê. E minha banda é como uma família, sabe? O Guto, Passos no Baixo, tava um power trio. Eu, Armandasso... Só vou aproximar um pouquinho mais. Eu e o Armando, Armando na batera, o Guto no Baixo. A gente começou no Palácio das Artes, em fevereiro de 2020. Foi o início da turnê, eu tinha feito uma música nova, Paraná, lançamento, aí pum. Pandemia. Aí tivemos que desmarcar a turnê pelo Brasil inteiro. E aí eu passei o quê? Uns 2, 3 meses catatônico, assim, tipo, vendo televisão, Star Trek, adoro Star Trek. Eu também. Eu com minhas gatas do lado, aí eu falei, putz... Aí eu comecei a ficar muito impregnado com essa coisa de política, comecei a ficar achando que tudo meio... Não saia do lugar, né? As coisas não saiam do lugar. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou inventar uma coisa pra fazer. Eu não tava com... Eu sou compositor, mas eu não tava muito inspirado pra fazer nada assim. Eu falei... Aí começou assim, ah, realmente, eu já tava com uma impressão muito triste com a morte de João Gilberto, foi em 2019, né? Aí morreu Aldir Blanc, esse foi o pontapé inicial. Aí o Aldir era uma pessoa que a gente... O rock, ele no PB, a gente se encontrava, a gente se encarnava. Ele fala, porra, o quê? Aí eu falei, você fez aquela música, que podenta, salve. A gente se encarnava, mas se gostava muito. E eu fiquei muito impressionado com a morte do Aldir, como já tava impressionado com a morte de João Gilberto, depois veio o Moraes Moreira, aí veio o Rubem Fonseca morrer. Os artistas, escritores, sendo tratados de uma maneira muito vil, né? E eu pensei, pensei numa coisa... Tava lendo, relendo o... Em busca do tempo perdido do Proust, que eu tinha lido já em 97. Tava revisitando, como visitar um amigo. É coisa da memória, né? Aí eu pensei nesses artistas todos, pensei na situação política, cultural do Brasil. E a pandemia ajuda também a gente a ficar remoendo essas coisas do passado. Não, 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 não. Eu tava tentando exatamente fazer uma situação conceitual forte para que eu pudesse... Eu pensei assim, meu Deus, por que eu não pego e começo a pegar as músicas que fizeram a formação da minha formação musical. Lá atrás. E aí eu vou poder tocar todos os instrumentos, eu vou estar sozinho, eu não posso fazer nada com outras pessoas. Eu vou ter tempo, eu não sei até quando que essa quarentena vai fazer, eu vou fazer música pra caramba. E aí eu botei na minha cabeça que eu começava a fazer... Aí eu pensei, ah, pensei no Clube de Esquina, que é um dos discos meus prediletos. Aí eu comecei com Lobojo, Trem Azul, Tony Tornado. Aí eu comecei a pegar os festivais da canção, músicas dos anos 50, 60. Desde o zero ano até meus 13, 14 anos de idade, foi o que formou toda a minha psique, etc e tal. E eu falei, e vai ser legal também, porque eu vou poder mesclar todos os tipos de música brasileira, desde o rock mais pauleiro, até o MPB samba, violão de sete cordas, cavaquinho, bandolim, cuica, gaita, entendeu? Então tinha um panteão de coisas pra poder desenvolver. Mas você pôs um limite pra você? Vão ser tantas músicas? Aí eu me lembro que pra um disco que eu achava chiquérrimo, eu já fiz um álbum duplo, mas um disco do George Harrison, All Things Must Pass, que é um álbum triplo. Eu falei, então vou fazer um álbum triplo e tocando todos os instrumentos, fazer a edição de luxo. E vai ser uma coisa, pra mim, ele tem um cunho filosófico, conceitual, ele tem um cunho afetivo, tem um cunho instigante, porque, por exemplo, eu gravei Chico Buarque, gravei Caetano Chico, aí eu gravo pessoas da esquerda, da direita, o Zé Ramalho, o Fagner. E pra mostrar também uma coisa dessa coisa da memória, que o brasileiro acaba simonalizando, esse termo do simonal, porque o simonal foi massacrado ideologicamente, mas isso ocorre com todo mundo, de certa forma ou de outra, você vê, pessoas tiveram que sair do Brasil, o próprio Chico, Caetano, Gil saíram do Brasil, foram exilados, a esquerda foi patrulhada, a direita também, o Zé Ramalho está sendo patrulhado, porque é de direita, o Fagner, o Benito de Paula foi patrulhado, os Incríveis, Antônio Carlos e Jocaf, Dom e Ravel, Tony Tornado, Tony Tornado foi porque casou com uma mulher branca, ele foi, acabou a carreira dele, o Maestro Erlon Chaves, a banda Veneno. Caramba, por causa de posições, o pessoal colocando de lado a arte. E isso seria uma coisa que eu pensei pertinente, refazer todo o DNA da minha alma musical e ao mesmo tempo mostrar a convivência, eu gravei músicas assim, tipo, Receba as Flores que lhe dou, aí gravo Cais do Milton Nascimento, aí gravo uma música de rock, não sei o que se molhar, e mostrar que tem uma unidade musical dentro do meu DNA e dentro da cultura brasileira, e mostrar o quanto a gente perde, porque eu testo muito isso no Twitter, vou gravar fulano, aí uma... Como você vai gravar fulano? Como você vai gravar? As pessoas ficam assim, as pessoas parecem que tem, tudo tem time, tudo tem torcida, você vai trair isso. e eu estava conversando no outro dia com o Felipe Moura Brasil, é engraçado, eu sempre fui roqueiro, então quando eu digo que eu vou tocar samba, ou eu vou fazer um acústico, lobão, reduzida, banquinho, violão, roqueiro, as pessoas são muito jecas, você não tem noção de perspectiva e complexidade das coisas. Uma outra pessoa no Twitter, agora mesmo, antes de vir, me fala assim, perguntando, pergunta para ele, eu, você pergunta, se eu sou bipolar? Porque as pessoas, na verdade, são bidimensionais, é sim ou não, é isso ou aquilo. E eu simplesmente sou uma pessoa... Você é capaz de olhar para trás e mudar de opinião? Não, eu sou uma pessoa experimental, eu sou um artista, eu me proponho na minha vida a enfiar a cara e experimentar tudo, drogas, ideias, seitas, tudo, entendeu? Então eu não tenho pátria nisso, eu sou um nômade. Então as pessoas que têm essas coisinhas corriqueiras, são pedestres, tendem a me achar maluco, quando na verdade eu sou simplesmente uma pessoa muito saudável, porque eu faço o que a vida exige, que é experimentar a vida, afinal de contas. É o lance de estar inquieto, Você fala, cara, por que não tentar isso, fazer aquilo? E você tem que se motivar, a vida, são vários pontos de interrogação e tudo que eu me meti na minha vida, tudo, todos os eventos, tanto fracassos retumbantes contra os sucessos esplendorosos, todos me propiciaram, geralmente os fracassos bem mais, grandes riquezas de aprendizado, a prisão, as prisões, meu contato com o Comando Vermelho, eu fui mascote da divisão de sequestro, adorei, fui preso várias vezes, fui síndico de cadeia. Como falar que isso não faz parte da sua vida e não tinha... Eu já tinha naquela época sofrendo aquela precariedade, eu falei, mas meu Deus, isso daí é uma riqueza, vou guardar para a minha vida toda. Já teve a dimensão daquilo. Então, todas as minhas experiências, sou autodidata, então aprendo muito, eu sei que eu só posso aprender com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu experimento. Então, para as pessoas, isso é tudo muito esquisito, então eu causo muita espécie, as pessoas ficam muito ofendidas com as minhas atitudes, eu percebo isso desde criança. Então as pessoas acham aviltante as minhas posições. Eu sou mais novo que você e eu estava tendo essa perspectiva de que as pessoas estão mais nesse negócio de ou é isso, ou é aquilo, é recente, mas pelo que você está falando, lá de trás o pessoal já era cancelado por causa de uma... O Brasil é muito provinciano, é muito jeca, as pessoas são muito primitivas, muito elementares. na verdade, no mundo todo, se você for ver historicamente, o mundo basicamente é constituído de 99% de pedestres, pessoas medíocres, por isso que você tem um cara interessante aqui ou um gênio acular, geralmente sofre muito e geralmente é muito raro, porque o mundo é estúpido, é brega, a terra é azul e o mundo é brega. E aparecem os loucos e conseguem convencer muita gente por causa disso também. Não, geralmente uma pessoa muda o mundo, você vê de Napoleão até o Einstein, é uma pessoa que geralmente não é um monte de gente, geralmente um monte de gente só segue, é rebanho. Exatamente. E eu me sinto, sou esquisito, me assumo, sou esquisito mesmo, não sou igual às pessoas, foda-se, eu sou assim, adoro ser assim. E eu acabei não pedindo o seu presente inútil, você trouxe o presente? Trouxe, sim. Vocês nem me lembraram também, né? Atenção, hein? Olha só. Isso aqui é a minha máscara de caverinha, né? É muito útil, por sinal. Isso aqui é meu presente, olha só. Uma gravata. Uma etiqueta e tudo, hein? Deixa eu ver. Uma gravata. Por que o presente inútil, né? Tem uma câmera aqui de cima da... Eu nunca soube dar nó em gravata. Eu também, até hoje não sei, cara. E eu ganhei esse presente, eu ia trazer uma gravata azul acetinada, que eu trouxe essa aí de qualquer maneira, que é outra inutilidade. Por quê? É interessante, eu fico bem de terno e gravata, mas só que eu odeio usar terno e gravata, e tudo que representa terno e gravata pra mim me causa algeria, serviço público. Talvez minha mãe, a minha mãe vem de uma família de funcionários públicos e morreu de medo de eu ser músico. Ela falou, não, você tem que ser funcionário público, porque você ganha uma, sabe, você ganha uma estabilidade pro resto da vida. E eu falei, isso é repugnante, né? Que coisa horrorosa, eu tenho uma estabilidade pro resto da vida, isso é muito verme demais, Você se encostar num cabide de emprego. Então, toda essa gravata tem essa representatividade. Tem gente que, assim, você vai se eleger candidato, cara, eu jamais, seria pra mim, na minha compreensão psíquica, resistencial, de alma, um retrocesso. Se eu deixasse de ser um artista pra ser presidente da república, eu daria mil passos atrás. Eu tô muito mais na frente sendo artista do que sendo qualquer coisa desse gênero que me remeta a essa nó de gravata. Com certeza. E a gente tava falando aqui um pouco antes, eu tenho essa lembrança dos anos 80, tão vívida assim, das bandas dos anos 80, quando toda molecada queria ter uma banda, né? Que hoje seria, talvez, youtuber, né? Todo mundo quer ser youtuber. Mas como que foi esses anos 80? Eu tava, eu lembro de você na Blitz, eu era bem moleque e você fala que você tinha uma carreira anterior. Mas os anos 80 pra mim já era, apesar de como compositor eu era muito insipiente, mas como músico eu comecei no Vimana com o Lulu, com o Richie, o Paulo Fernando, eu tinha 15 anos, eu comecei em 75, trabalhando na peça da Marília Pera, o Nelson Mota era o meu Delcinho, o meu tutor, aí todo mundo morria de medo que minha mãe era um horror de controladora, maconheiros, né? E aí eu fui morar em São Paulo com aquela monte de hippie, né? Todos nós éramos hippies, mas muito comportados. O Richie tem a mulher, até hoje, a Leda, a querida Leda, fizeram no outro dia bodas, não sei das quantas, todos têm as mesmas mulheres praticando, quer dizer, o Richie, o Luiz Paulo, o Fernando. Ele fazia já músico? Ele tava relacionado ao teatro? Não, era uma banda, era o Vimana. O Vimana foi contratado por uma peça musical da Marília Pera a fazer uma peça chamada Feiticeira. E houve uma troca porque eram músicos, Hélio Delmiro, Pascoal Meirelles, eram grandes músicos de jazz, de renomes, que todo mundo conhece. Mas o Luiz Paulo Simas, que fez o Plim Plim da Globo, Luiz Paulo agora mora em Nova Iorque, grande tecladista, era a época da Bossa Nova, Momento 4, ele era de uma banda de MPB, tipo MPB 4, e também um grande pianista. E aí ele fez uma banda lendária junto com o Candinho, que era o outro baterista chamado Módulo 1000, que era uma banda de rock pesado dos anos 70, que eu era super fã. Eu ia pro teatro da praia, via as sessões da meia-noite, etc e tal. E aí quando eu soube do Vimana, o Rich ainda não estava, era um quarteto, o Lulu era o cantor, e o amigo meu do colégio falou, vamos lá no Brune Copacabana, sessão da meia-noite, era um cinema, maldito. Aí eu vi a banda, eu falei, o Luiz Paulo, o cara do Módulo 1000 estava no Vimana, o Candinho também, que era o outro baterista que eu achava o máximo, o Fernando eu achei o puta baixista, e o Lulu Santos tocando pra caramba. Falei, pô, uma banda boa pra caramba. Aí dois meses depois, o Candinho saiu, e o meu amigo falou, aí o Vimana, eu falei, pô, não, não veio, eu queria tocar violão clássico, eu queria ser maestro, eu já estava tocando pra ser concertista, tinha desfeito minha bateria já, eu falei, não, não toco mais bateria. Ele falou, eu sequestrei sua bateria, botei num táxi, já levei lá pro Teatro Casa Grande, é só você chegar lá e tocar. Aí eu falei, eles são roqueiros, eu vou chegar lá e vou tocar samba pra eles ficarem com horror e me expelirem, né? Aí cheguei lá, toquei em uma escola, e eu falei, os caras adoraram, eu falei, é você mesmo. pô, encalacrado, porque eu não queria, eu morria de medo, eu tinha 15 anos e eu já estava repetindo o ano, eu falei, cara, você o quê quando crescer, sabe? Eu falei, não vou descolar um diploma, eu tô vendo que isso aqui vai azedar. Aí eu entrando pra uma banda, eu sabia que eu ia enfiar o pé, nunca mais ia voltar. E é o que aconteceu. E foi o que aconteceu, né? Aí eu fui pra São Paulo. Mas você falou que antes disso ainda você teve proposta de entrar nos mutantes? Não, não, não. Em 74, um ano antes, eu gravei Flores Astrais agora do Seco Sem Molhados, porque era exatamente essa turnê que era do segundo disco do Seco Sem Molhados, o Rick Ferreira, grande Rick Ferreira, que tocava com Raul Seixas também, me convidou, ele era o arregimentador da banda do Seco Sem Molhados. Aí falou, o que você queria? Aí tinha o Dade, porque eu conhecia toda a família do Dade, o Mu, o Guti, o Saldúcio, o Sérgio Carvalho, toda a família musical. E o Rick era muito amigo deles e amigo de colégio. Aí, olha, tem esse cara que toca bateria, é meio novo, né? Mas acho que toca bem, não sei o quê. E aí eu já estava morrendo de medo, mas maconheiros, maconheiros. Aí eu não pude entrar. Cara, mas os caras pegaram um moleque de 14 anos. Mas eu tocava oito horas por dia, cara. Ah, então era... Tocava coisas inacreditáveis. É? Pegava aqueles discos do Woodstock, aqueles solos de bateria, tudo tocava. Passava o dia inteiro fazendo aquilo. Caramba. E daí, para Blitz, como que foi a... Não, demorou muito, porque aí eu vi, a gente, ao Solvô, a gente fez um LP pela Som Livre, estreou o estúdio da Som Livre de 24 canais. Ensinamos, o contrato saiu com um pacto simples e aí o cara, chamado Patrick Moraes, que substituiu o Rick Wakeman no Yes, que era a maior banda de rock progressivo daquele momento. A gente está tocando no Bennett, lá no auditório do Bennett, num show de banda. Daqui a pouco a gente vê o Patrick Moraes entrar no palco filmando a banda. Eu falei, cara, o cara... Eu fiquei assim, que isso, cara, não sei o quê. O cara adorou a banda, e estava saindo do Yes. Eu falei assim, não acredito que o cara vai sair da maior banda do mundo. Ele queria entrar na nossa banda. E aí a gente, como o Vimana, tinha herdado do Mutantes, que foi naquele momento para a Itália, para tentar a vida na Itália. E toda a banda que se prezava naquela época, Novos Baianos, o Terço, morávamos no sítio. Todo mundo morava, cada um no sítio. E nós tínhamos um... herdamos o sítio Itaipava, do Mutantes. Então a gente morava lá em Itaipava, num sítio, com horta, maconha, aquela coisa. E aí o Patrick Moraes foi lá... Maconheiros, da sua mãe, se não veste. Mas era o status quo da coisa. Você tinha cabelos longos, mundo hippie, muita macrobiótica, saúde, na medida da concepção das pessoas. E aí a gente tinha lá tudo... Parecia um monastério, na verdade, porque ninguém, não tinha sacanagem, não tinha... A gente tocava oito, dez horas por dia. a banda tocava músicas complicadíssimas, de vinte minutos, com mil compassos complicados pra caramba. E era uma banda de virtuosos. O Lulu é um virtuoso, toca pra caramba. O Fernando Gamas tocava, além de muito baixo, um dos maiores baixistas que eu já vi tocando, tocava violão clássico. E eu também já estava tocando muito bem violão clássico. E a gente tocava o repertório do Yes, eu tocava muito for a day, tocava aquelas músicas de violão. Eu tocava, a gente fazia um duo de violão, eu e o Fernando. Aí quando o Patrick viu aquilo, ele não acreditou. E aí a gente ficou almost famous. A gente passou um ano. Ele fez um lockdown na Poligrã, a gente ficou ensaiando na Poligrã, depois ele fez um estúdio na casa dele. E aí ficamos um ano. Aí vinham vários empresários internacionais, Peter Grant, Led Zeppelin, o cara que estava Steve Fagnoli, Cavallo e Ruffalo, que era do Earth, and Fire, do Weather Report, do Prince. Aí todo mundo vinha ver a gente assinando o contrato para a gente morar em Genebra, fazer uma tour mundial e fazer um disco. Então a gente já estava com o futuro. Assim, tipo, vamos para o mundo fazendo uma tour, vamos tocar no Madison Square Garden, yeah, bacana, legal, não sei o que lá. Mas aí foi justamente num período que houve o advento do punk. e o punk meio que matou o rock progressivo, virou uma coisa absolutamente vergonhosa. Era tipo um movimento contra? Totalmente. A primeira coisa que aconteceu foi o Malcolm McLaren vestir uma camisa chamada I Hate Pink Floyd. Então aquilo ali acabou com... Você não podia achar Led Zeppelin legal, Yes, Pink Floyd, tudo aquilo virou lixo. Era meio que proibido. Ó, você, na verdade, a partir de 75, 76, aquilo ali virou lixo. Você não podia nem dizer, pegava mal. E eu mesmo comecei... E aí herdei os discos do Patrick, porque nesse ínterio eu acabei namorando a mulher do Patrick e casando com a mulher do Patrick. Aí fiquei quatro anos com ela. Tinha 18 anos na época. 17, 18 anos semi-virgem. E aí fiquei com três enteados pra cuidar. Três que eu cuidei, a Adriana, a Daniel e a Hannah. Eu cuidei, fiquei entre stepfather e irmão mais velho. E ela era mais velha do que eu também. E aí fiquei lá há uns quatro anos nesse ínterio. Aí fui tocar com Walter Franco, Luiz Melodia, mas você falou do punk, veio... Não, não, acabou a banda. Acabou a banda? Acabou a banda, porque todos aqueles contratos foram pro Belé Léo. Fora o fato do meu romance paralelo ali com justamente a mulher do Patrick. Então isso tudo não ajudou. É, isso ajudou. Não foi muito... Então isso tudo contribuiu, mas não ia acontecer mesmo. Mesmo assim, porque o histórico, o conceito todo do trabalho do Patrick era totalmente rock progressivo, aquela coisa rococó. que não teria a menor chance de sobreviver nem com a gente, nem com qualquer outra pessoa. Nem com casamento, nem sem casamento. O casamento foi apenas um... Um carimbo. Um carimbo de... Um pá de calma, né? Mas não foi o que causou. O que causou foi exatamente essa coisa do advento do punk, que acabou o rock progressivo. Isso mudou tudo, né? O rock progressivo, como nós conhecemos, ele só voltou no início dos anos 90 com o Marillion, aquelas coisas assim. Mas assim, você gostar do Yes, voltar a dizer que gostava do Emerson Lake and Palmer, do Jethro Toll, só muito recentemente. E virou cool outra vez, né? Mas naquela época era um sacrilégio. Você tinha que gostar de Sex Pistols, Clash, Mas você já estava consumindo isso ou também pegou junto com esse movimento? Eu, como já era um veterano naquele momento, me considerava... Minha formação musical já tinha acabado. Se bem que, por exemplo, eu consumi muito Elvis Costello, principalmente o primeiro disco dele, porque eu comprei todos os discos do Elvis. Mas eu não tinha a mesma fascínio que eu tinha pelo Humble Pie, pelo Cactus, pelo Mountain, pelo Jimi Hendrix, Animals, Kinks, sabe? Essas coisas todas que eram dos anos 60 aos anos 70, né? Eu não tinha essa... Cream, Traffic, tudo isso era o meu DNA mesmo, né? O Soul, James Brown, I can't tell a Turner, Roberta Fleck, Anita Franklin, Supremes, Bert Baccaro. Então era dessa época. Então no punk eu era assim, tá bom, vou ter que consumir até por uma questão de sobrevivência. Mas eu gostei muito do Elvis Costello, fiquei muito fã e... na verdade, a minha carreira logo no início com cena de cinema, ela se baseou muito no som do Elvis Costello. Ah, é? Ele foi meu... meu assim, meu farol, assim, meu referencial. Muito grande, né? E nesse ponto eu era muito moderninho, porque eu tinha toda... O Patrick, antes dele sair, desaparecer, ele voltou lá de Londres com uma mala cheia de discos e falava o que ia acontecer com a indústria, velho, Stiff Records, aí tinha Buzz Cox, aí tinha Elvis Costello, Sex Pistols, Clash, tinha o... Cara... uma... 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 dezena, centena de bandas novas, e Andury, sabe? Aí eu comecei a consumir aquilo tudo muito antes das pessoas. Muito antes. muitos anos antes de qualquer coisa punk aparecer aqui. Pelo menos uns dois anos antes. E aí eu fui ficando meio assim, aí comecei a cortar o cabelo, ex-hip, não sou mais... Nunca fui hippie, né? Eu botei o cabelão espetadinho, etc e tal. E aí fui fazendo, aí depois, aí o que aconteceu? Aí eu... tô naquela parada, a Blitz, pô, eu entro, eu farmo, sou a Blitz, eu formo a Blitz, eu invento, dou o nome a Blitz. Ah, é? Porque eu queria ser um baterista, compor e ter sempre ou parceiro ou um cara que cantasse. Eu não queria nunca estar na frente, né? Você nunca, nunca... Eu sou baterista, né? Então, bateria é o meu modus operandi. Então, quando eu pensava em ter uma banda, mesmo porque quando era, assim, quando a gente era criança, eu tinha uma banda chamada Nádegas de Vagar. Nádegas de Vagar. Então, na rua, era como na pelada. Você, quando vai fazer uma pelada, o cara que é bom vai virar centroavante, o outro é ponta direita, não sei o quê, o Pereba vira goleiro, né? Então, você vai fazer a banda, então, ah, pô, eu toco guitarra, eu toco baixo, eu toco bateria. Aí o cara, pera aí, você vai cantar. O cantor era o merda. Sabe tocar nada? Inventa uma letra, é porque, pô, letra não tinha nada a ver. Cantar, pô, ninguém queria cantar, é coisa, não, coisa de fresco, não, queria tocar. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, pá, eu tô na Blitz, dei o nome, para lá, fomos gravar, no primeiro dia que a gente gravou, você não sou... O que você chamou o pessoal? Era amigo? Era... Não, não, na verdade, sim, eu tava tocando na Marina, a gente ia... A Marina já tinha uma carreira? A Marina Lima tava já estreando, já no segundo disco. Ah, é? E aí, o seguinte, ela tava super bancada, boa gata, a banda toda apaixonada pela Marina, linda, e aí a produção, ela tava namorando a Maria Bethany, então, tudo de luxo. O Ali Salomão, com o irmão da Marina, Antônio Cícero, eram os diretores de cena, porque tinha toda uma cena chique na parada, né? E a nossa banda, era o Zé Luiz, que é meu amigo de infância, e ele era, porra, ele era mecânico, ele fazia corrida de kart, ele comprou um saxofone, ele virou um puta saxofonista, e virou música de estúdio, tocava com o Caetano, assim, muito rapidamente, em seis meses, ele tava tocando pra caralho. Caramba! E aí entrou no meio, virou bicho músico, e eu que tava, eu tava em casa ali privada, porque minha mulher não me deixava trabalhar, cara, eu ia tocar com melodia, porque era uma suíte presidencial, eu falei, porra, não sou do Yes, né? Então eu não conseguia, cara, ficou adunar isso. Mas porque ela tava acostumada com outra vida, é isso? Claro, né? Ela era, não era só tinha casado com o Patrick, ela era uma grupo internacional, ela já tinha casado com o Batera do Bad Company, do Free. Outra realidade, né? Era amiga do Mick Jagger, não sei o quê. Aí, pô, depois no Rock in Rio, quando eu fui tocar no Rock in Rio, não, quando eu não fui tocar em 84, foi muito engraçado isso, eu já tinha me separado dela, e ela tava namorando o Chris Squire do Yes. Cara! Aí, pô, tava inaugurando a Sapucaí, e o Neville de Almeida era meu concunhado, ex-concunhado, porque ele tava, acabado de casado muitos anos com a irmã da minha ex-mulher, e eu tava de popstar morando no Praia Ipanema, numa suíte presidencial, tirando uma onda, né? Me chama, tava bombando, e era carnaval. Aí o Neville de Almeida chegou, falei, vamos pra Sapucaí, ele falou, olha, nós temos que ir na casa da sua ex-mulher, das duas irmãs, a ex-mulher dele, a minha ex-mulha, estão lá, olha, eu acho que a tua ex-mulher tá namorando o cara do Baixista do Yes, o Chris Coffert, pô, legal, ó, o seguinte, eu vou com um amigo meu aí pro hotel, e aí a gente vai pra lá, porque a gente vai pra Sapucaí, eu falei, tá, e eu tava namorando a Monique Evans, e a Monique Evans ia sair careca na cidade, eu tinha acabado de brigar com ela, ela raspou por minha causa, você tá zoando, por quê? ela tava com ciúmes, eu falei, eu devia ser o ciumento, mas ela era muito ciumento, muito ciumento, a gente já tinha brigado, eu falei, meu Deus, eu tava assim no dilema, tava no dilema, né, aí eu chego, a minha vida é muito engraçada, porque na verdade foi o seguinte, eu tenho que contar um historiado, você foi preso na Monique, a Monique Evans, a Monique Evans, mas assim você vê, num dia, dois dias antes disso acontecer, eu vou chegar lá no escuro, no esquadro também, mas dois dias antes, retrocedendo, ela falou, tem um baile no Monte Limbo, ela já tava careca, ela tinha brigado comigo, eu falei, porra Monique, aí ela, vou te pegar aí, já meio enfesado, aí ela chegou, ela tinha um puma cor de tijolo, conversível, chegou exuberante, toda careca, tava linda de careca, toda careca, de lantejolas, e tinha um tapasexo sumário, mais nada, eu falei, poxa, mas... Com o peito de fora? É, de fora, tinham lantejolas, afinal. É, é, aí eu falei, vamos lá, eu tava de pijama, cara, eu tava de pijama verde, me lembro, pijama de sitim, saudável, sei lá, vai, eu falei assim, ah, pô, fantasia, né, você vai botar de pijama, eu falei, tem gente que vai de palhado, tá de bunda, ele fosse, comeu pijama, eu vou aí de pijama, pronto, aí fui de pijama, ela já, resmungando a gente, brigando, chegamos no Monte Líbano, aí eu encontro uma amiga minha, uma chacrete, que eu tinha já namorado, não sei o que, mas pô, esporte é saúde, aí eu tava sentado, ela tava dançando numa mesa, lá em cima da mesa, eu falei, oi, tudo bem? Ela, oi, a bonica não gostou, eu falei, oi, tudo bem? Aí ela falou, pô, venha cá, tira uma foto comigo, eu falei, ah, vou tirar uma foto com ela, você vai tirar uma foto, eu falei, mas qual é profissional, ela, poxa, chacrete, tá entendendo? Pô, eu não vou fazer uma desfeita dessa, com licença, ela falou, sabe, aí, vou lá praquele camarote, camarote do Wagner Montes, caramba, olha só com a sua, é, só colocando assim, aí eu vou, tiro a foto com a chacrete, oi, falei, fiquei preocupado, falei, vou lá em cima, a coisa tá ficando feia, não sei o que, aí subi lá pro camarote, a porta tava fechada, porra, a porta tava fechada, abre, aí o Wagner Montes com três oitão, pô, você me chamou de perneta, é porque, veja só, é porque, quando ela falou assim, eu vou lá pro Wagner Montes, aí eu falei, ah, você vai pro camarote daquele perneta, porque a gente acabou de perder a perna, então, eu falei, pô, tecnicamente, cá entre nós, você é um cara desprovido de um membro, que ocorre, pô, perneta, eu, eu termino, uma história maravilhosa, cara, é o termo mais apropriado, eu podia, vamos mudar de assunto, eu preciso falar com a minha namorada, daqui de Munique, vem cá, você me chamou de, você me caguetou, pô, você me caguetou, que merda é, pô, isso foi com a traição, quase que eu levei um tiro na terra, tchau, hein Wagner Montes, aí eu peguei ela pelo braço, falei, você vai me levar pra casa, que eu não aguento mais essa tensão, eu não aguento mais, aí, a gente voltou pro povo, aí eu falei, me bota lá, aí a gente com muita raiva, um com o outro, aí assim, eu falei, poxa, aí eu cheguei e falei, pronto, agora tchau, a gente se vê amanhã, não sei, pô, você me traiu, Munique, você me falou pro Wagner Montes, que eu chamei ele de perneto, isso é uma sacanagem, isso é uma coisa, então eu falei assim, então tchau, não, tchau nada, não, vamos subir, eu falei, pô, então tá, vamos subir, vai subir, vai ficar discutindo, vamos ficar aqui nessa baboseira, tá bom, tudo bem, vamos subir, aí eu já morava no hotel, todo mundo já me conhecia, eu era bitueiro, porteiro, porteiro, tudo bem, porteiro? Olha, eu vou subir, ele falou, tudo bem, mas só desculpa, mas travesti não pode entrar. O que? Eu falei assim, Munique e travesti não podem entrar. Ela fazendo só travesti. Cara, só vai piorando pra ela, por isso que ela vai, vocês estão vendo a escalada do ódio dela. Como assim, travesti? Eu falei, senhora, tudo bem, ela tá numa crise de identidade. Ela não tem uma perna. Ela foi operada. Ela foi operada. Eu falei, brincadeirinha, 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 mulher maravilhosa, etc e tal. Mas no senso de humor, ela tava desbotando. Cara, aí ficamos discutindo, não sei o que, eu falei assim, olha, isso não vai dar em nada. Daqui a pouco, me telefona, minha prima, que eu troquei as fraldas, que eu não vi há um tempão, que virou mogata também, eu não era minha prima, mas troquei as fraldas, mas o estado atual já era temporada de caça. Carnaval. Oi, meu amor, tudo bem? Eu falei, vamos lá pro Baixo Leblon, vamos pro Diagorã, eu falei, espera um momentinho, podia que você me dê uma carona. tava testando os limites. Aí eu fui, cara, e naquele exato momento, eu comecei a namorar com a minha prima, que virou depois a mãe da minha mulher. A Daniela. Nossa, eu não entendi, não entendi. Bom, a história é essa. Mas o que eu queria dizer, a minha situação relacional com a Munique estava efervescente. Então, dois dias depois, aí vamos voltar pro Levine de Almeida, vamos lá, Chris Squire. Exatamente. Recapitulando. As duas lá. Aí chega o Levine, ele com um charoto, um fleugomático, Levine, não estou aqui com um amigo meu, que chegou em Nova York, e eu contei a sua história, acho muito interessante. Antes de ir, que ele vai fazer uma ponta no cinema, lá no Uruguai, mas queria muito conhecer você aí em cima. Que ele vai pra Sapucaio, pode subir. Era o Robert De Niro. O quê? Era o Robert De Niro. Cara. Bob, você, eu era aquele... Você falou pra mim, cara. Aí, pá, né? Pô, aquela coisa, pô. Aí ele viu uma case, ah, você também tá fazendo, pensou que eu era ator? Tá. Ele falou, tá fazendo um laboratório, você se clausurou aqui num hotel? Porque eu também fiz isso, eu fui fazer New York, New York, pra tocar saxofone, fiquei aprendendo. Falei, no meu caso, eu não sou ator, eu... Na verdade, eu tava atuando naquele momento, mas eu não me considerava ator. Eu e o Levine, a gente fazia uma areia escaldante. Aí, pô, quanta coisa, né? Então, eu falei, bom, aí, 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 aí chega um cara com cocaína, né? Naquela época, muito normal, tudo cheirando. Aí, o... O Danilo falou assim, olha, eu não vou cheirar, porque eu tenho que engordar 15 quilos, porque eu vou fazer um... Ele ia fazer The Mission. Ah, Missão. Ele tava engordando pra fazer The Mission. Acho que um padre... Aí, ele pediu, por favor, ele pediu uma macarronada enorme, aí comeu, aí comia, aí ele falou assim, eu não posso cheirar. Aí, tinha uma pedra, eu vou assim, vamos botar debaixo da liga. Nunca vi... Botou debaixo da liga com macarronada, e falou assim, isso não é parmesão, hein? É, isso não é parmesão, Bom, aí, todo mundo mais bicudo do que o Pato Dono, cheirado. Então, vamos lá para a Liane. Eu falei, vamos, todos os outros, suando em bicas, aí tá, vamos lá. Foi eu, Neville, Robert De Niro, vamos até... Olha só, aí subimos, os caras estavam tocando um rock em rinho, vamos subir no terceiro andar, uma coisa assim, Nascimento Silva, de Panema. Subimos, tá a Liege, aí a Liege nos recebe, ai, oi, tudo bem? Tava um climão, a gente já tá griladão, todo mundo cheiradaço, e aí, e aí, vamos logo, mordendo o brinco, né? Aí, aí a Liege chegou assim, uau, acho que o Chris está um pouco nervoso, ele tava ouvindo, eu tava ouvindo o Stravins, que eu vi, eu tô ouvindo Petrusca, essa agressão da Vimas Vera, o Paulo, foi assim, meio anticlimar, carnaval é bagunça, que negócio é esse? Eu já tava por cima da carne seca, porque o cara, e essa na época já era uma coisa meio cafona, mas era meu herói, o Chris Scott é o meu herói, eu falei, meu herói, tá com a minha mulher, falei, aí chega o Chris Scott, enorme, tem dois metros e meio de altura, ó, um clima horroroso, assim, tudo bem, assim, tá com ciúme, eu falei, de eu, de mim? Não, porque ele sabe que você casou, mas pelo amor de Deus, que isso? Aí eu já tava meio desarticulado pela cocaína, tá gaguejando, aí todo mundo já sem assunto, falei, vamos então? Vamos! E o Deniro ainda lá? Eu, o Deniro, olha só, era uma tupia, eu, o Deniro, o Neville, o Chris Squire, a Liane e a Elias, todos pegaram o elevador, aquele calorão, pá, fechamos o elevador, pinha, térreo, aí o elevador desceu, pum, parou, falta de luz. Ah não! Aí, ficando 40 minutos, ai meu Deus do céu, que horror! Cara, no calor, no calor, cara. E aí, cara, a gente, depois de uma eternidade, naquele mal-estar horroroso, todo mundo pega o carro e vai pra avenida, sabe por cair? Aí eu tomo um porre, assim, eu começo a me lembrar, Monique, cadê minha mulher? Minha barra. Aí ela sai pelo último, ela foi consagrada. Aí eu saí no bloco dos garins, a gente, te amo! bêbado já, a gente de quatro, nunca mais, nunca mais perdi a Monique, por causa do Wagner Mônio, por causa do Pernet, ou coisas parecidas. Mas assim... Ah, vocês terminaram a partir daí? A gente não chegou a terminar, até hoje. Até hoje tá uma coisa... Tá um impasse. Tá um impasse. Nada foi oficializado. Entendi. Mas foi interessante, eu gosto, adoro a Monique, poxa. E assim, eu pensava assim, porque tem que ter sub, isso era eu, né? Mas não, era... Mas era, pô, assim, essas histórias, eu tenho muito carinho de contar, cara, porque é incrível, né? Incrível, cara, incrível, uma época que não vai voltar esse tipo de coisa, né? Não vai, porque são parâmetros. É, tudo mudou muito. que hoje em dia seria impossível isso acontecer, né? Mas só pra localizar na linha do tempo, isso daí, você tava fazendo o que de música nessa época? Eu tava com Me Chama Estourado. Tá. Me Chama era a música mais tocada em tudo que é rádio. Ah, então isso é bem depois, porque a gente parou lá na época que você tava falando que tava juntando a Blitz. Ah, não, mas na Blitz, agora vamos... As histórias são todas assim, Vamos amarrar agora. O que aconteceu foi o seguinte, a Blitz, a gente formou a Blitz, 79, 80, porque foi uma coisa engraçada. Ah, assim, távamos ensaiando pra estreia da Marina, o segundo disco dela, e nossa banda era uma banda praticamente de colégio, assim, amigos de colégio. Era eu, Zé Luiz, o Guto Barros, que morreu, meu amigo de infância, não pode contar isso que eu conheço, o Junior Homeris, que era uma figura também adorável, que eu amo de paixão. Todos amigos de colégio, assim, de muito tempo, só tinha o Paulinho Machado, que era o mais outsider, mas era primo do meu melhor amigo, então era uma família, sabe? E aí, nossa banda, todo mundo apaixonado pela Marina, e, bom, e o Ali Salomão adorando a banda, porque a banda era toda de garotos jovens, e todo mundo dançava, tinha uma hora que todo mundo saia dos instrumentos, e o Guto detestava aquela hora, não sabia o que fazer, que era fazer com as coisas, assim, ir pra boca de cena. O Zé Luiz, que era uma Greta Garva, adorava, né? E que roupa que vocês usavam, era meio New Wave ou não? Não, a gente, não tinha New Wave, naquela época era MPB. É porque a Blitz tem uma influência do B52 ou não? Não, veja bem, não estamos na Blitz, nós estamos lá no lançamento da Marina, a Marina era uma, ela era afilhada dos baianos, assim, né? Você falou que estava juntando a Blitz, mas isso era antes. Veja bem, veja bem, na hora, vou mostrar a gênese da Blitz. Entendi, entendi. Aí o que acontece, a Marina namorando a Betânia, super baianinha, tinha um cabelinho assim. Namorando a Betânia mesmo? É, depois ela namorava. Não sabia disso, olha. Pois é, mas ela namorou todas, namorou a Gal, namorou a Betânia, namorou todos os baianos. Era um amor, mas não era um amor. É. E aí, aí o que acontece, nós temos o Teatro da Praia, que nós vamos estrear. Aí o Eli Salomão, com aquele trejeito hiperbólico, falou, vamos todos assistir o Avesperal, que tinha lá, o Avesperal do Asdrubo, trouxe o trombone, que estava no mesmo teatro que fazia a sessão antes da gente, né? Vamos ter que assistir, eu era fã, todo mundo era fã do Asdrubo. Já tinha assistido o Tratibidão, e agora era aquela coisa toda o nome da peça. Regina Cazé, Cristina Axé, Luiz Fernando Guimarães, Levando Mesquita, Perfeito Fortuna, Rapaziada. Estava acontecendo muita coisa. Muita coisa acontecendo. E aí, a gente se senta lá na plateia, começa o show, e diz que o Evandro chega, e o personagem dele que se chama quem? Lobão. O quê? Aí eu falo assim, pô, olha só, aí o Ali me sussurrou, é que Chacal, Chacal era também um dos caras que chacal, se baseou em você, como personagem, você ficava transitando no arcoador. Então ele ia ser o melhor, só que ele era um surfista, eu nunca fui surfista. Mas, enfim, era o Lobão, eu já fiquei achando engraçado o cara ser o Lobão e por eu ser o personagem inspirador do Lobão. E aí, de repente, ele para a cena, para o teatro, ele senta na boca do palco, começa a... chamo o cara que era o Ricardo Barreto e eles começam a tocar Vítima do Amor e começam a tocar as músicas. E nós, que éramos da banda da Marina, nós pegamos aquela coisa de progressivo, então a gente estava impregnado de fazer músicas complicadas, então a gente estava numa crise de identidade, assim, não sabia o que fazer. Quando eu falei, eu olhei para o Zé Luiz e falei assim, cara, é isso, cara, música simples. Eu era muito amigo do Jim Capaldi, do Traffic, e ele falava assim, eu tocava ali e falava assim, só com a sua introdução, com o número de acordes, eu fazia um álbum duplo, ou seja, mais simples. E aí, quando a gente foi e viu as músicas simples, com letras legais para caramba, eu falei, cara, aí quando terminou o espetáculo da coisa, eu fui entrar lá no camarim, e o Ivan falou assim, Lobão? Muito prazer, Lobão. Aí, pô, os dois lobões, eu falei assim, cara, adorei, adorei, não sei o que, nós temos uma banda que nós vamos tocar aqui com a Marina. a gente sai lá na barra, você estava afim de aparecer lá? Eu queria ver umas músicas. E aí, ele foi. E nique, ele foi, a gente começou a fazer um ensaio, já deu uma liga, e o Guto sacou que o Evandro tinha uma música que estava começando a escrever, que parecia uma coisa de roteiro de teatro, assim, ah, eu estou sentado aqui tomando uma batata frita, aí blá, 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 aí ele falou assim, vamos fazer assim, aí ele metrificou aquilo, vamos fazer uma coisa meio Beatles, aí você, eles fizeram a música naquele momento, foram fazendo, você estava lá? Não, a gente estava na hora, foi feito na hora, é assim, sabe aquela, aí o Guto começou a metrificar, ficou meio happy, né? na rua, aí você faz assim, aquilo existia, tinha letra, mas a letra era aleatória, não tinha ritmo, não tinha nada, sabe? Aí ele fez, nanananan, 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 got to get into my life, got to get into my life, não sei, não sei, não sei, ficou uma coisa bitolesca, e aí eles montaram a música, eles já tinham um monte de outras músicas, mas essa daí acabou se tornando mas aí, cara, a gente, a gente, pô, tá, maravilha, fizemos dois, três ensaios, e aí o Evandro estava namorando uma hostess de um bar ali no São Corrado, chamado Caribe, ok, poxa, que legal, aí é uma banda, nós temos que ter um nome, aí eu já era New Wave, eu era o único New Wave, os outros eram hippies, meus cabelinhos espetadinhos, sempre na frente, aí, aí, todo mundo falou, que bom nome da nossa banda, aí eu falei assim, eu recebi a Blitz toda hora, aí tinha o The Policia, eu falei assim, pô, a gente podia ser, tem o The Policia e podia ser Blitz, porque todo mundo, Blitz você já levanta a mão, já sabe o que é em qualquer lugar do mundo, aí o Evandro já ainda muito hippie, residualmente hippie, ele falou assim, pô, bicho, Blitz não, Blitz não, nós somos amor, não, Blitz, nós somos amor, nós somos coração cósmico, eu falei, que merda, não, é Blitz, não, 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 aí pá, voto vencido, todo mundo assim, não, Pachastral, eu falei, pô, eu achei ótimo, mas ele deu alguma sugestão? Não, ficou aquele, bom parar, a Blitz foi descartada, mas aquele meio tempo, em que estava aquele hiato criativo, toca o telefone, a namorada dele, que é a hostess do Caribe, aí, eu estou fazendo lambi-lambi aqui, eu preciso de teu nome, porra, aí, eu falei, olha, não temos, nós não temos aqui, não tem nenhum nome, eu falei, olha, eu sugeri o nome, já foi rechaçado, então a gente está sem nome, então qual foi o nome que você falou? Eu falei, eu falei, Blitz, Blitz no Caribe, claro, pô, Tchaplan desligou, eu falei, olha, eu desconfio que a gente virou Blitz agora, acabou de ser decidido que é Blitz, e foi nessa, foi no grito, Blitz no Caribe foi um sucesso, até o baixista do Queen, foi o John Deacon, foi assistir a Blitz, como assim, cara, esse pessoal estava assim, cara, que maravilhoso isso, cara, e aí, tiveram várias formações, a Blitz, o primeiro show foi no Caribe, foi no Caribe, e já tinha essas músicas próprias, sim, esse repertório todo, já tinha o disco primeiro, o disco todo pronto, é claro, e vocês já sentiram a recepção do show? ninguém queria saber de nada, não, sabe por quê? por quê? porque era muito underground, primeiro, a Blitz parecia mais para o Frank Zappa, do que para uma banda de New Wave, primeiro, tinha muita coisa teatral, assim, eu sugeri, já que é Blitz, Evandro, a gente pega um chapéu de mineiro, bota umas lanternas, cada um bota umas três lanternas, imagina só a banda entrando, Blitz, e botar uma Blitz no povo, aí botar luz na cara dos caras, aí ele entrou numa, aí o Evandro entrou, comprou, e aí a gente tinha sempre uma vinheta, porque em vez de ter as garotas, era meio Roxy Music, era um naipe do Aruguto e o Zé Luiz, que eles faziam, tudo junto, sabe, aí o Evandro falava, toda hora que ele estava, contando, aí a banda falava, Blitz, aí a banda, então ela tinha um approach, não é assim, mais avant-garde, e aí o que aconteceu, passamos três anos nessa reina, aí o que aconteceu, eu quando saí do meu relacionamento com a Liane, eu virei um rato, assim, de músico, então assim, eu comecei a tocar com o Lulu, que era um power trio, eu, Lulu e Antônio Pedro, que ele estava lançando de leve, que é na conta, tempos modernos, eu estava tocando com ele, estava tocando com a Marina, estava tocando com a Blitz, isso é o que, é o primeiro disco do Lulu? Não, ele já estava... Não, é o primeiro compacto, eu não tinha lançado o LP, e aí o Rich, era meu vizinho, eu depois vim, mas não sei o que, aí o Rich estava dando aula de inglês, tipo, acabou, não, ele estava morando, a mulher dele é brasileira, e aí já tinha filhinha, não, a filhinha dele não tinha nascido, não sei, mas estava ali, aí de repente você está morando no mesmo lugar que ela, aí a gente ficou assim, era do lado do Caribe, também, né, aí ele estava fazendo um repertóriozinho no Cassiotone, aí eu chamei o Bernardo Vilhena, que era meu parceiro, falei, pô, que era parceiro também da época, falei, ó, vai dar um help no Rich, que ele não sabe escrever em inglês, em português, aí ele foi lá e fez o repertório Menino, é veneno, fez todo o repertório do que seria Menino, é veneno, então é o seguinte, naquele momento, naquele momento, eu estava participando, eu estava participando, do início do Rich, aí entrei na Gangue 90, o quê? Fazendo o quê? Ah, isso é uma outra história incrível, posso? Claro! Então tá, lá vai, então é o seguinte, eu estava tocando, o Garota Dourada ia tocar, e eu tinha sido expulso da gravadora, que isso é outra história, com cena de cinema, meu Deus, é porque eu, isso é outra história, bom, mas aí eu voltei a ser músico de estúdio, aí estava tocando na banda do Rich, aí tá, era um show, o Garota Dourada, tinha um monte de banda que ia tocar, aí a gente chegou para ensaiar, aí eu saí com o Rich, nem que eu estava indo embora, eu olhei para uma figura, assim, sexualmente ambígua, eu não sabia qual era o, eu falei, você deve ser paulista na época, só paulista era New Wave, então era uma figura, eu olhei, tinha uns olhos lindos, eu falei, homem ou mulher, não sei, aí a pessoa me deu, a pessoa, a criatura me deu uma piscada, eu falei, pô, tinha uns olhos lindos, eu falei, pô, fiquei assim, sabe quando a coisa cala em você, cabelinho todo espetado, cabelinho espetado também, fiquei, pá, ok, tá, fecha tudo, a noite cai, eu volto pelo bondinho, quando eu chego no bondinho, é, para tocar com o Rich, sim, vejo uma figura alta, esguia, todo de branco, já calvo, com os seus, um óculos, fundo de garrafa, um gin tônica, quando eu olho, é Júlio Barroso, olhando para o infinito, na verdade, estava olhando para o Aeroporto Santos do Bom, com outros interesses, mas naquele momento, ele pareceu que estava olhando para o Código, Júlio Barroso, eu me lembrei, isso aí era 80, 81, 82, sei lá, por aí, aí, eu me lembrei que a primeira e única vez que eu tinha visto o Júlio Barroso, foi em 76, no Festival de Saquarema, justamente numa situação muito parecida, ele estava olhando para o infinito, mas só que estava com um cabelão, com um baseado enorme, e com música do Planeta Terra, que era a revista dele, e falando de Bob Marley, falando não sei o que, e daqui a pouco corta isso, agora está ele calvo, todo parecia o David Byrne, todo de branco, e com o Júlio, em vez do baseado, um gin tônica, que ele só largava o gin tônica, né, grande, ele era hiperbólico, grande, lobo, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, tocando com o Rich, aí olhando para o infinito, que na verdade, o nosso querido, grande gigante Brasil, que é o baterista da gangue, não vê? Você conhece ele? Eu falei, grande gigante, sim, pois então, já era meia noite, estou tentando ver se ele chega no último voo, não tinha mais último voo, há muito tempo, falei, ô Júlio, ele não vai chegar, cara, porra, você tem toda razão, eu tenho que alimentar esperanças perdidas, porque eu vou fazer um show aqui hoje, né, a gangue 90, você conhece a gangue 90? Eu ouvi falar no festival da canção, eu toquei com a Marina na época, toquei o Perdido na Céu, escuta só, o grande lobo, vou precisar dos seus auspícios, o cara vai buscar, o que seria, Júlio Barroso? Você vai tocar hoje para mim, eu falei, cara, eu não conheço o seu repertório, rock and roll, você vai negar esse, porra, eu falei, são quantas músicas? Porra, só são 23 músicas, tranquilo, eu falei, cara, isso é uma loucura, isso é uma loucura, rapaz, você vai deixar o teu amigo na mão, o meu amigo, o meu amigo, você fez duas vezes, vai estar certo, então é o seguinte, então me explica aí, ele falou, muito certo, vai ter umas colunas de televisão, colunas de vídeo, que vai sair assim, uma coisa moderna, e aí a banda está toda escondida, está entendendo? Aí eu comprei 350 ursinhos de pelúcia, que tocam o tamborzinho, entendeu? Aí é o seguinte, eu mando os tamborzinhos entrarem, eles entram no palco, vão entrando, olha só a loucura, e você, você está na bateria, aí vai entrar uma figura, uma bailarina, vai entrar uma bailarina, pirueta, as piruetas, e aí é o seguinte, você sabe pelotão de fuzilamento? Tem um cara que toca um tambor, faz caixa de pelotão, pensa que você está no pelotão de fuzilamento, porque ela vai tocar uma marcha nazista, Lili Marlênia, foi uma coisa pesada, que é muito legal, eu falei, pô, que loucura, cara, assim, aí eu falei, e aí, o resto? O resto é loucura total, cara, porque aí entra a banda, cara, e ninguém mais sabe, porra, ele ouve, eu falei, não, peraí, calma aí, você tem que me dar o tempo, pelo menos eu tenho que saber o andamento da música, andamento, ele era jornalista, pô, bicho, eu não vou deixar você na mão, eu faço o sinal para você entrar, falei, então me enfiei nisso, né, aí, entro na bateria, já está todo mundo no pau, aí, Rubão Sabino, estava no bairro, Rubão Sabino, Billy Forgueri, que ia ser da Blitz, Billy Forgueri, muito prazer, Miguel Barella, na guitarra, Miguel Barella, dois metros, grande Miguel, meu amigo até hoje, vai entrar ali esse Pink Punk, a bailarina era ali esse Pink Punk, e toda a vestida, quando ela se despontar, você já lança a marcha, aí quando despontou, ela começou a rodar, vindo, 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 os bonequinhos de peluça começaram a vir, bacana, aí, e ela roubou o piano, uma cena legal, eu falei, aí quando ela roubou o piano, eu falei assim, aquela figura ambiguamente, sexualmente ambígua, eu pesquei o olho, ela pescou o olho, eu falei, ah, que legal, eu falei, pô, que legal, já fiquei mais, motivado, né, ela começou, depois da experiência, começou a fazer umas continências, meio marcial, uma gracinha, eu falei, que menina linda, que coisa espetacular, e eu já estava meio esmerizado, por aquela visão, bem na minha frente, eu falei, pô, legal, achando o maior clima, bonequinha, deca pouco, cara, entra o resto da absurda, é meio isto, a Lonita Renaud, que era irmã do, a Denise, que era irmã do Júlio, Júlio todo de branco, é cojentônica, olhou para mim, e fez assim, aí, cara, legal, aí eu pensei, que funcionamento, já era para, 1, 2, 3, 4, 5, cara, fizemos tudo a 300 na cor, um show que era para demorar, uma hora e meia, demorou 20 minutos, tudo, aí, pô, acabamos o show assim, a mesma, aí o Júlio, adorei essa sua maneira de tocar, deu umas vivacidades, será sempre assim agora, adorei esse ritmo aí, você está contratado, na semana que vem, a gente vai para Santa Carta, que foi uma loucura, em Santa Carta, Florianópolis, puxa, pô, adorei essa banda, ficou bacana, aí eu falei assim, porra, não sei o que, aí eu vinha saber, esse aqui, o show Bota Fora da Alice em Pique, minha namorada, falei, pô, namorada do Júlio, que coisa, ó, aí tá, aí ela foi para o, Holanda, eu fiquei naquela, ficamos assim, tá, ok, ok, aí na semana seguinte, todo mundo já, de mochilinha nas costas, Florianópolis, para fechar o ano, no Yacht Club, de Florianópolis, isso, cara, foi uma cagada muito grande, cara, porque aí sim, eu falei assim, não estou levando nada, ele falou, não precisa levar nada, eles arrumam tudo lá, tem uma bateria legal, no show, tem grana, rapaz, tá tudo bem para o Júlio, não? ficamos num hotel vagabundo, vamos para o Yacht Club, quando chegamos lá, sabe aquelas orquestras, Glenn Miller, aí tinha uma bateria lá, com um queijo, assim, uma bateria velha, assim, muito frágil, eu falei, Júlio, isso não vai durar nem dois minutos, ficou na minha mão, vou acabar com essa bateria, o melhor problema, tudo é festa, tudo é louvor, estamos na era de aquário, vamos lá, não vamos nem passar o som, para não gastar, a gente não ensaiou mesmo, se a gente sair, a gente vai ver que não sabe nada, vai ficar preocupado, então, não temos preocupação nenhuma, eu falei, ah, gostei do método, mas aquela pancada, vamos lá, aí começa a música, era um cover da Blonde, que era, I know, but I don't know, eu sei, mas eu não sei, e, um, dois, três, e, eu sei, mas eu não sei, e tocando, furou o tambor, pum, furou o treinador, pum, furou o treinador, pum, furou os quatro, o chúlio parou, não tem problema nenhum, vou mentir só, aí começou a merda, com aquele palavreado castiço, português castiço, senhoras e senhores, um grande orador, somos de uma seita, é Réveillon, fazemos parte de uma seita universal, pela harmonia cósmica, e, para isso, precisamos nos enclausurar no camarim, vamos emitir vibrações benévolas para toda a plateia, dois minutinhos, logo em seguida voltaremos para continuar o show, atenção, já, aí olhou assim, aí rapaziada, código zero, procedimento de fura, todo mundo para o microbus, vamos para o microbus, o que foi aquele turbilhão de coisa, todo mundo se encaminhando, discretamente, para andar na pinta, o que que é isso, Júlio Barroso, Júlio Barroso era uma louca, sentamos no microbus, ele falou, aí, estou cansado daquela espeluca, que estamos hospedados, toca para o melhor hotel da cidade, como assim, eu resolvo, a público esperado, nós do microbus, em vez da explicação, fomos para o hotel clandestinamente, sem ninguém saber, chegamos no hotel, eu me lembro que eu trouxe, eu peguei minha malinha, que eu tinha uma mochila de personal bilongo, peguei o meu violão e saí, chegamos no hotel, e ele com aquela empáfia, muito educado, já tinha um charuto na mão, boa noite para o concierge, chegou para o cara, por favor, por favor, eu queria saber a suíte presidencial, o nome de Júlio Barroso, está aí, que inclusive, fiz uma exigência, caixa de champanhe cristal, geladas, a caixa de charutos, esquece o meu, está acabado, por favor, aí o pobre coitado, não tem nenhum, como, mas como, como não tem, Júlio Barroso, como, acabou convencendo, estávamos no penthouse, com aquela ponte, é sírio luz, né, olhando, e nós já, numa cama, parecia um harem, né, e ele já fumando, tomando uma champanhe, falou, Lobão, isso é maravilhoso, eu falei, caralho, o show está lá, ele falou, vamos concentrar numa coisa, tem um violão aí, pega um violão, eu estou com muita saudade, eu estou com muita saudade da minha mulher, cara, muita saudade, aí começou um ruído, nessa, pera, ele falou assim, mas o motivo motivacional, a polícia deve estar atrás, da gente, então, tudo vai ficar muito mais interessante, aí eu falei, cacete, pega o violão aí, aí eu tinha uma musiquinha, que eu tinha começado, ele falou, vamos fazer a música, porque eu quero, eu tenho uma música de amor, eu preciso, ah, peraí, aí pegou, pegou a sacola dele, tinha uma playboy, aí ele falou assim, aqui está, eu vou, eu já fiz aqui, eu vou fazer uma carta para a minha amada, porque a Alice tinha posado para a playboy, ele falou assim, olha só, isso não é qualquer namorado que faz, patir uma bronha, na foto, ejaculei, estou guardando esperma, já vou bater, vou botar na punheta aérea, punheta postal, uma punheta postal, aí eu assim, chocadíssimo, e eu apaixonado pela, aí quando eu vi aquela situação, eu tive assim, vou me confessar, e eu percebi, eu falei assim, eu vou confessar, e vou montar uma confissão, estereofônica, porque afinal de contas, para amenizar o flagrante, eu vou contar uma outra coisa, que eu também era apaixonado pela Marina, eu falei assim, Júlio, eu vou ter que te confessar, você está vendo, vou estar conversando mal parado aqui, cara, eu tenho, estou apaixonado por duas mulheres, é melhor, pelo menos 50% de culpa, já ia tirando, aí ele falou, por quem? Eu falei, a primeira, é pela Marina, pela sua mulher, Alice, e a outra pela Marina, ele falou, porra, eu também, cara, pelas duas, mas que coincidência, eu falei, caramba, eu falei, pô, que legal, então, então, é um motivo para a música, vamos fazer uma música bi, tipo, uma de dia, outra de noite, noite e dia, aí fizemos noite e dia, nós lançamos da cama, você está rico, a gente fez a música ali, com a polícia, para, e aí, cara, foi o seguinte, a gente fez a música, a polícia chegou, grande Cacau Menezes, eu encontrei com o Cacau, na Floripa, ele é o dono da ilha, contratado, cara, a polícia foi lá, não sei o que, eles cancelaram o show, daquele ano, e transferiram para o Teatro Municipal, de Floripa, para o dia seguinte, cara, o que foi um desastre, porque, destruíram, a plateia destruiu, foi delirante, o show foi delirante, um show de rock, né, naquela época, neguinho, ia ficar sentado, destruíram o ginásio todo, e a gente saiu de Florianópolis, com essa história maravilhosa, e com a música, que, na verdade, logo, tiraram vocês, claro, da Penthouse, lá, da, não, a gente conseguiu ficar lá, porque aí o Teatro Municipal, bancou, a gente ficou lá, é, acabou colando, e aí, o que aconteceu, a gente, logo em seguida, a Marina acabou gravando essa música, e se tornou o meu primeiro sucesso, quando ainda não tinha, não era ninguém ainda, né, não era um globão, ninguém conhecia, eu era baterista dela. E ela soube que a música era para ela também? Ah, eu falei para ela, claro, eu falei para ela a situação, mas ela falou, não me interessa isso aí, a música está ótima, ela gostou muito da música mesmo. Então, assim, ah, você falando da Blitz, né, ainda não cheguei lá, você vê 20 minutos. Mas eu fiquei interessado na, na mulher dele, que foi para a Holanda. Pois é, mas aí eu casei com ela também. Você casou com ela? Eu sei que eu li. Quanto tempo depois? Quatro anos. Quando ela voltou da Holanda, ah, não, essa é outra história horrível, cara. E depois a gente volta para a Blitz. Vamos voltar para a Blitz. Para a Blitz, está bom. Então, a gente vai para o outro lado. Aí o seguinte, aí tá, aí o seguinte, eu estou tocando com todo mundo, então assim, estou tocando com a Blitz, com o Rich, com o Lulu, com a Gangue 90. Aí, como eu estava gravando cena de cinema, mas quando eu ouvi o meu primeiro disco, era para fazer uma demo. Eu já estava fazendo o seu também. Eu tinha uma demo, Alice, a Marina, junto com o Inácio, que é o meu amigo, aquele cara que me sequestrou a bateria anos anteriormente para o Vimana, ele agora contratou o estúdio do Chico Batera para poder gravar em oito canais meu repertório. Porra, que legal. Aí eu chamei meus amigos, eu chamei o Jim Capaldi, eu chamei o Luilo Santos, eu chamei o Rich, Marina, o Antônio Pedro, que tocava com ele, que era dos Mutantes, o Billy Forgueri, que era da gangue, Marcelo Susequich, só tinha todos que fizeram de graça o show, o disco é todo de graça. Todo mundo fez na brodagem. E você já tinha as músicas? Era uma demo, eu tinha exatamente isso. E a Marina falou assim, você tem que fazer isso, você é compositor, você é músico, você é compositor. Ela que me empurrou, sabe? Não adianta ficar de baterista, você vai acabar como compositor, eu tinha que virar essa boca para lá. Meu sonho era tocar eternamente para a Marina. É mesmo? Eu queria ficar tocando para a Marina, eu era apaixonado. Eu não queria mais nada, a primeira era um estado de perfeição absoluta. Eu lembro, era muito bonita mesmo. Linda a voz, linda. Bonita a voz. E eu era apaixonado. Então, o que aconteceu? Estava nessa situação, eu estava gravando, e o Billy Forgueri, da gangue 90, a Blitz já tinha tido várias encarnações. Aí, como eu achei legal essa coisa de ter menina na banda, eu falei, o Evandro ensaiava na minha casa, lá em São Conrado, a gente ensaiava com a Blitz. E o Billy Forgueri estava lá para fazer o disco, era da gangue. Aí eu falei, olha, Billy, você podia dar uma ensaiada. Aí o Billy deu uma ensaiada, acabou entrando na banda. Aí o baixista, que era o Júnior, saiu, eu falei para o Antônio Pedro, que eu tocava no Power Trio do Lulu, falei, Antônio Pedro, tem uma vaga ali na Blitz. Aí eu chamei o Antônio Pedro. Tá. E aí eu falei para o Evandro, falei, cara, tem uma parada aí de mulher, a gente podia botar as meninas na banda. A Blitz nasceu sem então as duas meninas? Muitos anos sem. E aí o que aconteceu? A banda, do jeito que ela saiu publicamente, foi formada naquele período. Aí veio a Marcinha Bulcão, que era a namorada do Ricardo Barreto, com uma amiga, uma amiga de teatro, sei lá, não sei o que, era a Fernanda Abreu. E aí pronto, a banda foi formada nesse meu apartamento, lá em São Conrado. e a gente fez um monte de show, vagabundo, aí, concomitantemente, aí só estava gravando cena de cinema. Caramba. Aí a banda estava meio desacreditada, aí o Evandro chega de uma pelada que ele tinha lá, com a Tinguelê, com os caras de gravadora. Aí o cara da OD1 falou assim, vai lá com as musiquinhas demo, não sei o que. A Blitz já estava meio desacreditada, ninguém mais, já estava há três anos sem fazer, sabe quando aquela banda estava ficando azedada? Caramba. Aí, cara, o que acontece, ele leva a demo de Você Não Sobem Amar, só a Você Não Sobem Amar. Aí o cara falou assim, para a OD1, o cara falou assim, eu quero isso para amanhã, foi numa sexta-feira. Mas vocês não estavam levando para nenhuma gravadora ainda? Não, não, aconteceu isso, não tinha nada, não estava azedado, o cara fez uma pelada, conheceu o cara da editora, já conhecia, falou que tinha uma demo, o cara, numa sexta-feira, foi um overnight sensation. Acesso às gravadoras não era tão fácil? Não, não, era muito difícil, era muito difícil. Não, mas rock, ninguém estava em rock. Ah, é verdade, até então não tinha escondido nada. E aí o que acontece, numa sexta-feira lá, ele vai no Catinguelê e vai na OD1, o cara ouve a demo e fala assim, vou marcar o estúdio para segunda-feira de manhã. Aí a banda se reuniu no estúdio da EMI e gravou só uma música, só Você Não Sobe Amar. E assim, foi overnight sensation, porque na terça-feira, como não teve tempo de fazer um compacto simples que você tinha o lado A e o lado B, o lado B era só o Evandro dizendo nada, 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 que é uma parte do Você Não Sobe Amar, só puseram o solo dele e não tinha nada, então você botava e pôs e ia nada, 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 nada. Era mais uma piada. Era uma piada, muito bem bolada, por sinal. Agora, o que aconteceu foi um fenômeno, porque o disco foi gravado numa segunda-feira, eles pensaram gigantescamente, na terça-feira ele já estava tocando no rádio, na sexta dessa mesma semana já era primeiro lugar em tudo que é alugado. Caramba! Foi uma bomba incontrolável. Bom, e aí? O que acontece? Todo mundo vai assinar contrato já com Você Não Sobe Amar, mas em primeiro lugar em todas as paradas do Brasil. Aí chega o Evandro e fala assim, cara, o diretor sabe que você está gravando um disco, gravou um disco que é o Senhor de Cinema porque não tinha saído em lugar nenhum. E ele está muito grilado porque ele quer que você destrua os tapes todos porque você vai competir com a brisa. Eu falei, cara, eu não quero fazer nada, são dois tipos de música completamente diferentes e esse monte de bandas gringas tinha o Carreira Solo, o cara fazia, nunca conflitou nada. Conflitou, é. E a banda ficou ao pé, olha, você... Aí eu falei, não, não vou fazer isso. Não, eu fiquei, o que é isso, cara? Eu não vou fazer isso mesmo. Fizeram, meus amigos fizeram tudo de graça, inclusive o Barreto era o Homem Baile. Pô, vocês participaram do disco, cara, é o repertório. Não, não vou fazer isso. Aí tu me pensou, porque aí, cara, tava duro. Eu morava em São Corrado, eu ia pra Botafogo de bicicleta, que eu comprei a bicicleta do Caxi que eu ganhei do Walter Franco, eu só tinha bicicleta de três marchas, calor. E eu só... Morria de fome, tava faminto, só comia um sanduba de mortaleia dela por dia. Então, porra, todo mundo achou que eu ia assinar, né? E eu não assinei. Você não assinou? Não vou assinar, cara, não vou assinar. E aí eles entraram no estúdio. E tinha uma grana pesada ou não? Tinha, porra, pra você ter uma ideia, ninguém recebeu uma luva lá, não sei qual é a quantidade, mas eu só sei que no dia seguinte ninguém já tava com um van, com um procítio, em Friburgo, todo mundo comprou apartamento. E se abriu mão disso? Da noite para o dia. E eu lá de bicicleta, puto da vida. Aí fui ganhar cachê de músico, que aí você só recebe no final do mês, é período, é uma graninha de nada. Eu recebi como músico. E aí comecei a tocar. gravei o disco todo da Blitz e porra, tava com muita raiva daquilo porque eu falei assim, cara, não precisava estar passando isso. Aí o Evandro chegou, até o nosso sucesso, ele falou assim, cara, a gente é os Beatles brasileiros, eu sou o Lennon, o Barreto e o Bacardi. Você quer ser o George Harrison? A gente faz assim, uma música sua por disco. Eu falei, ah não, cara, eu tô com o disco pronto, eu quero lançar esse disco. ele é um documento, cara, eu não vou rasgar isso. Pô, não vai rolar. Bom, aí como eu por portas e travessas conheci outras pessoas, eu vim a saber, sem que eles soubessem, que a Estuér, que era a Regina Echeverria, que eu me lembro, que era amiga da minha ex-mulher, da Liane, veio a saber, olha, eu vou fazer uma entrevista de capa pra Blitz. Quem? Você? Ela falou pra mim. Ah, pra você. A Regina Echeverria, que ia fazer, que era a repórter da Estuér. Vou fazer capa. E a gente não sabe ainda. Eu falei assim, agora, esse é o pulo do gato. Aí eu fiquei quieto. Isso era pra semana seguinte. Aí eu armei um timing e falei, Wander, eu pensei muito, pensei muito, vou assinar o contrato. Porra, que legal, porque eu era o, eu era o cerne da questão. Eu argimentei toda a banda, dei o nome à banda. É. E eu armei essa. Falei, então tá. Aí ele falou, pô, pô, cara, é, semana que vem tem uma reportagem, cara, enorme da Estuér, vai ser capa, você vai já participar, né? Falei, será mesmo? Não, você vai assinar, né? Eu falei, é, vou assinar. Então, pô, você já vai participar, você grava, pô, que bom, que alívio, cara, porra, eu tava griladão, eu também tava. Aí, cara, fomos todos para a entrevista. Aí eu fiquei tentando meditar toda, assim, todas as pessoas, eu vou ver as fotos, eu tô no centro o tempo todo, tô meditando, né? Pá, pá, falastrão, fiquei lá, assumi a ponta e pá, porque a blitz, brerê, bororó, já tinha muito mais experiência nessa área, porque já era um veterano, como eu já tinha dito, né? Então, já conheci, tinha conhecido muito mais a imprensa internacional, os empresários internacionais, então, tinha aquela câncer. Não deu outra, né? Pã, pã, saia segunda-feira hoje em dia, saia no fim de semana, naquela época, só saia nas bancas, saia na segunda-feira. Eu lá, eu não tinha dinheiro, eu só tinha dinheiro de moedas pra pegar o ônibus pra ir a algum lugar. Eu tinha, pra comprar a revista. e já com luz cortada, o gás cortado, eu já tava assim, pela hora da morte. Aí, eu fui, atravessei a rua, por favor, eu queria uma revista, isto é, eu vi lá, tava na frente, falei, melhor impossível, tava muito bem na foto, tava no mês. Falei, cara, roubei a cena, falei, me dá isso aqui. Aí, voltei pra casa, falei, eu vou, 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 pegar uma gravadora, tinha aquelas páginas amarelas, na época, era um guia telefônico, né? Eu fazia, unidunitê, eu fazia, pá, aí eu parei assim, a primeira que parou, R, esse é a vitro, eu falei, adoro esse cachorrinho, essa vitrolinha, pô, essa gravadora do Elvis Presley, eu vou lá. Ônibus, e ônibus. Quando eu chego lá, bem-vindo à casa do samba, não atinei. Tá. Tudo bem, eu cheguei lá com o tape, o master tape do cena de cinema, com a revista, logo no corredor, vim saindo João Nogueira e Alcione. João Nogueira e Alcione, já levanto, os dois se olharam assim, ia, aperta a mão de roqueiro, não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, esporte, a saúde. Cheguei lá na secretaria, secretária do diretor, falei, quer falar com o presidente da firma? Primeiro, a resposta está em reunião. Claro. Eu falei, olha, eu acho que ele vai sair dessa reunião. Ele falou, por quê? Aí eu peguei a revista e falei, pá, porque eu sou este aqui, ó. Blitz, sou baterista da Blitz, esse aqui é meu disco solo, e eu queria assinar um contrato agora, com a caravadora. Um momentinho, por favor, daqui a 20 minutos eu estava com o contrato assinado. Caramba. Aí eu telefonei, Wanda, tem uma notícia um pouco desagradável. A Siri... Ficamos alguns anos sem nos falarmos. Somos amigos do meu irmão. Mas naquele momento o mundo caiu, né? Aí me tiraram da... Assim, me fizeram um lobo mau. Tiraram a minha fotografia. Fui, 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 fui ejaculado. Ejaculado. Saí da Blitz mesmo. Eu falei, putz, saí, saí, aí eu fiquei nessa, né? Bom, tá, aí tá, vai lançar o disco, barará, virei artista só, tava puto, por ser artista só. Mas continuava ainda fazendo minhas gigs. Aí Guto, Graça Melo... Mas recebeu uma graninha legal? Não, eu recebi um adiantamento, muito pouco, sabe? Mas recebi, pra me pagar a conta da luz, mas não é nada pra fazer... Loucura. Loucura. Não dá pra comprar carro, não, paguei a conta da luz, paguei a conta do gás, do telefone. Continuou ainda andando de bicicleta. Continue andando de bicicleta, assim. Aí o que aconteceu? Berené, 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 assim. O Guto... Aí tô assim, tô vendo essa coisa de casa do samba, os caras tão me tratando assim, meio esquisito, né? Eu adoro samba. Bem, aí o Guto Graça Melo, que era o meu maestro na Marília Pera, né? Era agora... Ele que fez a trilha do Sou Fantástico, de abertura. E naquele ano, ele queria, no final do ano, eles faziam um arranjo, né? Nova versão, pra abertura do Fantástico. E aí ele me telefonou, eu quero o baterista aqui, tá afim de fazer a abertura do Fantástico? Fui lá falar, o músico, gravar a bateria do Fantástico pra ele. Caramba! Fui gravar. Aí ele falou, virou artista, né? Tem disco novo. Falei, pô, legal, tem sim. Faz o seguinte, eu também tô diretor do departamento de novelas, você me traz aqui o seu disco, que eu vou escolher uma música pra novela. Falei, pô, gravei o negócio, fui direto pra RCA Vitor. Todo feliz com a notícia. Aí eu cheguei lá pro departamento de promoção, tá lá o cara me olhando mal encarado, não sei o que. Falei, ó, pega lá o material de promoção, que eu vou direto pro Guto Gassamelo, contei toda a história. O cara olhou pra mim e falou assim, você acha que eu vou dar mole pra Playboy? Não vou dar porra nenhuma, tu vai ficar aqui, tu vai secar aqui, aqui é a casa do samba, não vai ter mole pra você aqui, não. E eu como tava Alain Kardecicamente falando, eu tinha me percebido, eu tava, desceu o punk que tinha vindo, eu fiquei punk, usava Vulcabrás, eu falei, você tá falando sério isso? Sim, eu não vou dar mole pra você, pra Playboy, falei, com licença. Quando eu fico puto, eu fico mais carioca ainda, eu fico, com licença. Aí eu saí, resoluto, pra mim, a secretária que me acolheu, eu falei assim, eu quero falar com o diretor agora. Não, o diretor não tá aqui, tá em São Paulo. Eu vi uma brecha, tava aberta a porta da presidência, eu fiz assim, eu entrei na porta, fechei e tranquei. Aí sentei, batei o pé na mesa, mesa de vidro, eu leio todos os bens, assim, perecíveis, um revox, um busto do Beethoven, arquivos, tudo pode ser quebrado. Eu criei uma linha para o senhor fulano de tal, quem tá falando, o Lobão está dentro, estou dentro de só, dos seus... Seus domínios. Seus aposinhos. Eu tô aqui no escritório dele, e pô, é o seguinte, eu tenho 30 segundos, porque eu tenho uma denúncia muito grave, pra fazer. Não, a gente tá em reunião. Eu vou contar, a partir de agora, contar de regressivo. Se ele não me atender, eu vou quebrar o escritório dele. Não vai sobrar nada. 29, 28, mas espera aí, 27, 10, 9. Então, olha só o barulhinho, hein? Bem, a primeira coisa foi um revox, eu dei um pênalti. Bem, eu peguei o busto do Beethoven, cascafrafa, quebrei o busto do Beethoven, quebrei tudo de vidro, arquivo, tirando a gaveta, quebrei tudo que podia quebrar, né? Aí, suspirei, de alívio. Abri a porta, todos paralisaram, tchau. Fui embora. No dia seguinte, os caras me telefonaram, vem a cara, o cara me, eu fui lá, o cara, você agora, você vai, você vai apodrecer aqui, porque você tem contrato, que a gente tem que lançar, o disco seu, eu vou lançar só o mesmo disco. ninguém vai saber da sua existência, você tá morto como artista. Deram uns porra, eu falei, porra, eu acho que eu peguei pesado. Acho que peguei pesado. O Coringa, naquela cena, hospital explodindo, e eu andando assim, acho que peguei pesado. O Coringa do Coringa, eu falei, caralho, que merda. Aí foi nesse meio tempo. Mas pelo contrato, ele podia fazer isso mesmo. Tinha, eles estavam, a lei era draconiana. E o que aconteceu, foi nesse ínterim, que eu voltei a tocar com o Rich, aí eu tô alinhavando toda a história. Aí eu fiquei na rua, aí voltei a tocar, aí fui fazer o Menina Veneno, fui gravar Menina Veneno. Você gravou Menina Veneno? Gravei todo o disco, Menina Veneno. Caramba. É. Gravei o da Blitz, só tava na boa, né? Gravei o Lulu, com a Marina, se tornou o Pacara. Gangue 90, só no primeiro lugar no Die, eu era... Mesmo eu não... Meu disco morreu ali, Nat Morto, né? Ele não chegou aí pra rádio, nada? Hoje é um disco cult, as pessoas acham que o melhor disco da década, e não sei o quê. Mas, na época, foi Nat Morto, não foi mais lançado, não foi mais trabalhado, vendeu o quê? Cinco mil cópias. Caramba. Mas todo mundo nas internas, a Rádio Fluminense tocava, todo mundo que era roqueiro, era um cult, né? Mas aí o que aconteceu, nessa época, eu também gravei, tudo isso, eu desempregado, virei baterista outra vez, e aí, passei uns quatro, cinco meses, assim, apareceu essa coisa da Gangue 90, eu fui pra Florianópolis, tudo isso aconteceu nesse tempo, nesse meio tempo, em que eu tava desempregado, contratualmente desempregado. Aí o que acontece? Você não podia nem ir pra outra gravadora? Não, eu tava preso por quatro anos ali, eu ia mofar lá, entendeu? Aí depois de quatro anos ninguém ia saber que eu era, eu tava considerando, eu falei, perdeu o timing. Eu falei assim também, sabe uma coisa? Eu não tava nem afim mesmo, eu não tava nem aí também, não tava nem aí, não queria ser cantor. Me livrei de boa, eu falei assim, né? Aí o que aconteceu? Nesse interim, o meu amigo Guto, que tocava na Blitz, ficou de saco cheio da Blitz, foi pra Boston, toda hora ele ia pra Boston. passou um ano lá e voltou com uma ideia de formar uma banda chamada Ronaldos. Ronaldos, eu era amigo de infância, tudo que eu queria era formar uma banda com o Guto. Porque Ronaldos, aí tinha umas músicas, tinha o Ronaldo que foi pra guerra, que era um esboço, eu acabei fazendo a música com ele. E aí, tinha um amigo dele que era um polonês, que era o Deide, que ia tocar baixo, e o irmão dele, que era meu amigo de colégio também, que era batera. Alice também tinha sido expulsa da Gangue 90, eu não pude tocar no disco da Gangue 90 porque tava namorando a Alice, e aí o efeito retardatário, depois essa história é pra outros. Outro. É, outros. Então, aí nesse ponto, eu tô aqui, aí acontece uma coisa interessantíssima. A R.C.A. Vitor, começou essa boom de rock, a casa do samba tava derrapando, tava rateando na cu. Então, chegou um de Ogute Carvalho, assumiu a gravadora, falou assim, Lobão, vem cá, que tem o Miguel Plops, não sei o que, nós estamos assumindo, nós vamos querer agora investir em rock. Você podia... Aí eu tive o prazer de ir lá, ver todos aqueles caras que me sacanearam botando, tirando da gaveta. Tirando da gavetinha. Ah, se fodeu. Eu me sacando, garoto. Falei assim, viu? Quis matar o Playboy, o Playboy tá aqui, o cara que tá fodido vai ser você. E nem era Playboy, né, cara? Imagina, me chamaram de Playboy. Mas tudo bem, mas era o paradigma, né? Mas fiquei de sacanagem com os caras e entrou outra pessoa. Aí eu falei assim, não vou cair nessa de ser um artista só. Quero entrar numa banda. Eu sou o Ronaldo. Aí a própria banda relutou, falou, não, é melhor botar Lobão antes, porque você já tem um nome, tem entendido Lobão e o Ronaldo. Falei assim, isso vai dar problema, isso vai dar problema. Botou Lobão e o Ronaldo. Aí tinha gente que falava, Lobão e seus, os Ronaldo, e aí a gente assinou o contrato, todo mundo igual, como banda, apesar de ser Lobão e o Ronaldo, mas era todo mundo como banda. E aí eu tava fazendo me chama já, né? Eu já tinha me chama, por quê? Eu já tinha, eu tinha ido pra, me chama numa situação muito engraçada. Minha mãe morreu, se matou. Eu fiquei, porra, assim, triste, né? Chocado. Foi nessa época mesmo? Foi, foi nessa época. E aí, e aí o que aconteceu? A Alice, meu avô holandês, Alice é holandesa, e nesse meio tempo eu já tava com a música meio escandindo, ela tava com os acorde, que na verdade é o seguinte, a música que eu dei pro Júlio, que é você está me convidando, na verdade, ela tinha o refrão da me chama, e sempre se vê mágica no absurdo. Mas você não deu essa parte pra ele? Não, aí eu quando falei, pô, ele fez a letra toda na hora, e a frase ficou vacante, ela ficou flutuando no ar. Não tinha a ver com o resto da música. Aí o que acontece? Aí eu vou pra, a música tá assim, né? E aí eu vou pra Nova York, a gente fez um show já, o Ronaldo, sem gravar nada, no Desistir, é um lugar super chique, a gente arrebentou lá, e a Alice conseguiu um ticket do pai dela, que eles eram super pobres na Holanda, ele era professor primário, mas eles deram de presente pra nós dois um ticket pra visitar a Holanda toda de trem. Aí eu saí de Nova York com a Alice, fomos todos, minha mãe morreu, fomos pra, pra, Amsterdã, não, a gente foi pra Bruxelas primeiro, e a cidade dela em Russell era do lado, então a gente foi, pô, que legal, a família dela enorme, ela tinha oito irmãos, quatro irmãs, irmãs, quatro irmãos, o pai, a mãe, adorei a família, fiquei lá na casa dela, e aí visitamos a Holanda toda, andando de trem pra lá e pra cá, porra, aí eu tinha um irmão dela que estudava medicina, a gente, a gente não tinha onde lugar pra ficar, a gente foi pra Dresden, aí, pô, não temos hotel, aí, ah, mas o meu irmão estudou medicina, e tem o prédio de 1600, do lado abandonado, e a mesa de autópsia, pô, a gente foi, dormimos na mesa de autópsia de 1600, foi sensacional, a ida foi muito legal, aí, eis que o pai dela cai fulminado e morre, caralho, morre, ela, você tinha acabado de perder a mãe? tinha acabado de perder a mãe, aí, ela vai ficar pros funerais, eu falei, eu tinha que voltar, que eu tava passando em marcada, ela ficou, bem, aí eu volto e tô novamente, pô, sem telefone, com luz cortada, mais ou menos a mesma coisa, né, já tava muito tempo sem fazer nada, então, o que aconteceu, ali, aí eu pensei assim, aí tava chovendo um dia, falei, sabe, vou levantar umas travas, pra começar a pintar, o João da Pé, comecei a pintar de azul, pintar, né, e eu pensava, pelo amor de Deus, me telefone, porque eu não posso telefonar pra ela, ficar olhando pro telefone toda hora, não tinha grana pra telefonar, não tinha, não, não acordaram o telefone, o telefone só respondia, também interurbano nessa época, era muito caro, né, não, era internacional, né, e aí chovia muito, chovia era julho, acho, agosto, tá um dia de frio lá no Rio, e aí eu comecei, chove lá fora, aqui tá tanto frio, aí comecei a botar essa letra, me dá vontade, onde tá você, me telefona, aí fiz a música, aí nem sempre se vê, mas acho que era um absurdo, nem sempre se vê lágrima no escuro, eu fui montando, aí, pá, eu tava achando assim, que musiquinha, que musiquinha chique, aí eu tava assim, com essa cara que eu tô agora, e aí, eu tinha um vapor amigo meu, muito amigo meu, vaporzinho, vinha trazer vacuna, cocaína pra mim, meus amigos, e aí ele veio, chegou lá em casa, olha só que coisa engraçada, meu amigo, querido, abriu a porta, a porta sempre ficava meio aberta, não tinha nada pra se levar, é, o que vai roubar, aí, cara, chegou, ele tava ouvindo assim, daqui a pouco ele entra assim, na porta, falou, que música esperta, eu falei, essa música, pô, essa música aqui, eu tô me empolgando com essa música, pô, cara, essa música aí, cara, vai ser um maior sucesso, cara, se fosse você, eu não jogava fora não, cara, você não vai ensaiar amanhã lá, com o pessoal do jornal, tenta ensaiar, cara, às vezes você dá uma guaribada, a música pega um jeito, palavra de amigo, aí eu falei, então tá bom, eu vou testar, se ele não falasse isso, eu teria engavetado a música, a música nunca teria existido, não pegou você logo de cara, então? Não, o tipo da música que eu fazia, minha, eu gostei da música, na hora eu não gostei, e aí, pronto, daí até a gravação, até o ensaio mudou muito ou não? Não, já era ela, ficou a mesma coisa, eu tinha, ela foi se metamorfoseando durante, porque na verdade, a música que eu fiz, que foi Noite e Dia, é que eu fui ver o Flash Dance, aí tinha uma balada lá, que era uma música para o Siltyano, você lembra? Eu não lembro, porque é. I will be just fine, because you love. Aquela mulher também era uma gata, né? Uma gatinha. Aí eu fiquei com a música, tirei errado, e aquilo ali se transformou no Noite e Dia, porque a minha memória catou uma coisa errada, e virou uma música. Aí ela virou. Elas são irmãs gêmeas, Noite e Dia, e me chamam, são duas irmãs gêmeas, e a Marina acabou gravando as duas. É? Sendo que me chamam, eu gravei a bateria, eu discordei do arranjo, pô Marina, a hora do Ney sempre se vê triste, é Ney, e você, parece que você está numa discoteca, dane-se, você, batista contatado, vai tocar, eu toquei igualzinho, que ela respeitei o arranjo dela. E tudo foi gravado antes da gente tocar, porque aí eu fui. Ela gravou antes de você? Não. Ela gravou, isso foi um sucesso. É? E foi um empecilho, porque aí eu fui para a gravadora, tudo que eu sugeria, o cara da gravadora, não, isso não vai dar, isso é uma porcaria. Aí ele falou assim, entenda o diretor da gravadora. Isso já é um sucesso na voz, aquela voz maraviosa, essa sua voz aí desganiçada, porque música romântica, ponha isso na sua cabecinha, é um sossorro, o pé da orelha da mulher amada, é você ter que falar sexy, aveludado, você não pode ficar, ah, de chama, você não vai dar nunca, não pode acontecer. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu vou gravar, porque eu não gostei muito da gravação. Então como não gostou da gravação? Acabei gravando, a contra gosto. Porra, tanto a contra gosto, cara, que o cara técnico de gravação estava bêbado, esqueceu de ligar o microfone dos pratos, da minha bateria. Porra! Acho que eu gravei a bateria, não sei. Mas quando eu falei, vamos mixar, cadê? Não tinha. Você ouve a música. Não tem? É um flato. Pegou pelo outro microfone? Pegou vazamento, mas muito assim, é horrível, a gravação é horrível. Mas o arranjo, a maneira de tocar, virou a versão definitiva. Mas só que a gravadora não investiu. Ela investiu numa música que é uma dos tipos que eu não fui. Essa vai estourar. Nunca estourou. E aí passou dois meses, três meses, quatro meses, não acontecia nada, a gente já estava prestes a ter um contrato rescindido. Aí teve aquela boom de discoteca, tinha um radar tantã aqui em São Paulo. A gente conseguiu 15 dias, tipo, quinta, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, duas semanas. E um cara, na manchete, uma coisa raríssima, que é tocar espontaneamente, porque geralmente tem um jabá, né? Na rádio você tem que pagar. E como essa música não estava nos planos da gravadora, o cara gostou e começou a tocar. E foi meio como, você não sei, foi um estouro. Estourou na manchete, ficou... Ele deu na cabeça... Na segunda e terceira dia já era primeiro lugar na manchete, aí a 98, todas foram atrás. E em 15 dias a música era um mega sucesso. E a gente fez um Radatantou mega superlotado e a gente foi salvo pelo gongo mais uma vez. A banda começou a existir mesmo. E dali para o Brasil inteiro replicou... Foi assim, tipo uma semana, já era um mega sucesso. O Brasil todo. Então foi isso. E contrariando tudo. Se fosse pelo cara da gravadora, não ia ser... Essas históricas, isso aconteceu depois. Aí eu fui expulso da banda por mau comportamento. Como assim? Na sua banda? Eu fui expulso da banda dos Ronaldos, que eu estava muito chato mesmo. Eu estava desagradável. Eu era insuportável. Eu e Cazuza, a gente era insuportável. A gente, em 1986, a gente ficou no livro de turismo do Michelin com uma atração turista de que é do Baixo Leblon. Assim, vocês podem ir ao Baixo Leblon e vou lá encontrar Cazuza, Lobão. O rodo e o pano de chão eram na dupla. A gente era insuportável. Ele subia na mesa e mijava no copo. Era uma coisa horrorosa. Cheiramos cocaína na... Era uma loucura. Era uma loucura. Nós ficávamos lá assim, né? Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, putz, Cazuza foi expulso da minha banda por mau comportamento. Mas... Ele também tinha sido expulso. Mas você poderia ser expulso? Eu fui expulso, cara. Resumindo a ópera, eu estava sem banda. Estava sem banda. Falei, cara... Aí, meu amigo... Eu tinha gravado... E o Cazuza, nesse tempo... Também foi expulso por mau comportamento. Do Barão? No mesmo... Caramba! E aí, ficamos muito amigos. E aí, tinha uma... Ficamos, assim... Um encarne, né? Eu e o Cazuza já era uma atração turística do Baixo Leblon. Eu fui expulso. Aí, a gente já tinha gravado... Porque a gente tinha feito um filme chamado Areia Scaldantes, que virou... Escaldantes virou um cult também, né? Foi onde eu conheci a Bonique. O Chico de Paula, meu querido. E foi um filme totalmente sabotado, não sei o quê. E aí, a gente gravou Mal Nenhum. Até foi filmado para Areia Scaldantes. Aí, a gente tinha Mal Nenhum. E aí, eu fiz Decadan, sabe é que elegância? O Daniel Filho me telefonou e falou assim, olha, tem uma sinopse aqui de uma novela da Globo que se chama Tititi, que tem dois costureiros e não sei o quê, tudo sobre moda. Você podia fazer uma música animadinha para ser a introdução da novela? Falei, ótimo. Aí, eu peguei a sinopse e fiz Decadan, sabe é que elegância. Tem pessoas que acham que eu fiz uma música para a Monique Evans até hoje. É, não é? Não, eu fiz para uma sinopse. Fiz assim, escrevi baseado em toda a sinopse. Da novela. Ela não sabe a arte de sandá, perdeu a pose, porque era sobre modelos. É, então, claramente o pessoal ia achar... Eu falei assim, eu jamais, a Monique, eu fui apaixonado pela Monique, e eu jamais faria um desfeito de fazer uma música detratando, porque ali você está tirando uma onda com aquele personagem, né? Então, eu jamais faria isso para a Monique, eu faria uma canção de amor, mas jamais uma música... E você nunca fez uma música para ela? Não tive tempo. Nosso amor foi fulminante, né? Não deu tempo para fazer, mas eu faria. Mas se fosse para fazer, eu faria uma música de amor, eu faria uma música detratando. Ela de maneira nenhuma. Então, foi isso. E o Decadência não foi... Mas aí, ela foi censurada, quer dizer, ela foi rejeitada pela... Acabou a Rita ali falando, ti, ti, ti... Porque a música achava muito pesada, assim, um tema muito... Não foi aceita. Mas virou um sucesso instantâneo e nesse sucesso... Mas em qual disco? Não tinha disco, eu fui expulso da banda. Era para ser o segundo disco do Ronaldos, mas como eu fui expulso da banda, a banda só tinha um compacto simples, saiu um compacto simples com o lado A, Decadência, o lado B, o Mal Nenhum. Aí, putz, eu falei, estou absolutamente... Já estou novamente na Rua das Amarguras, agora eu vim artista solo. Aí, eu estava enlouquecido. Você não queria mesmo? Não, eu acho horrível ser artista solo. Eu sempre tenho uma banda, assim, porque eu acho feio, eu acho cafona ter um nome solo, assim. E aí, pronto, aí a minha carreira solo, vamos dizer assim. Nessa época, você fez alguma coisa com o Cazuza, em conjunto com ele? Sim, aí foi a nossa época mais... Posso contar essa história? Claro. A história do Escorte Cor de Rosa, não conhece? Não. Isso tudo está no meu livro, com detalhes. Vou ler esse livro, vou comprar amanhã e vou ler, cara. Está faltando muita. Estávamos nós no Baixo Leblon, a Cabacambuz, eu estava conversando com o Neville de Almeida, meu querido, o Neville de Almeida, nós estávamos um e cai, naquela época. Daniele estava lá, minha irmã também estava lá, mais uns circunstantes, vamos dizer assim, aí chega a Cazuza todo feliz, oba, com um chaveirinho na mão, ganhei o Escorte Cor de Rosa da mamãe. Falei, pô, Cazuza, que merda é essa? Escorte Cor de Rosa? Aí eu falei, o Escorte já é uma merda, agora Cor de Rosa, Cor de Calcinha, é isso? Ah, eu adorei, eu achei fofo, não sei o que, aí a gente foi, 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 vamos ver os cortes Cor de Rosa do Cazuza. Vamos lá, pô, que merda, a gente adorava se sacanear. Mas que bosta, Cazuza, ele adorava. Isso é um insensível, insensível, o Escorte é poético, não sei o que, aí, né, nós fazíamos um périplo, aí a conversa vem, já estava de madrugada, aí a gente passou para o People, no People teve uma história muito engraçada, estava tocando o Tim Maia, a gente entrou todos, já tomou um cheiradão, aí a gente chegou no People para descolar mais o papel para ir lá para casa, aí estavam jogando sinuca, Tim Maia cantando, aí tem uma cantora, que eu não vou dizer o nome, porque a situação é muito esquisita, estava lá, e pedindo um papelote, né, a cantora de MPB, aí tá, aí é do People, People, aí falando para o vapor, onde é que você está? Ela falou, eu estou no People, onde é que você está? Estou no People, P-I-P-O-U, People. P-I-P-O-U. P-I-P-O-U. People. A gente falou, pô, descolamos o papel, pá, que legal, vamos lá para casa com o Scott Codio, todo mundo amontoado no Esconde Rosa do Cazuza, mas oito pessoas, ele dirigindo? Nossa, cara, que cena. Aí nós chegamos lá em casa, lá na Esconde de Itaúna, aí subimos, não tinha nada, tudo muito junk, quando eu saí da casa, descobri que tinha uma piscina no jardim, cheio de capim, eu nunca tinha visto a piscina, cara. Eu falei, uma piscina? Ah! Ah! Não, uma coisa horrorosa, não queria saber de sol. e aí fomos lá para um lugar que a gente, uma varandinha que nós tínhamos para abrir minha case da guitarra, peguei a guitarra, vamos lá. A gente fez duas músicas, naquela, Baby Lonest e Junk Bacana. Aí eu estava fazendo uma coisa meio em si de si, aqui, um riff, aí tinha uma letra da Leducha, que virou copaceira. A gente estava fazendo Baby Lonest, rapaziada ali, umas nove pessoas, dez pessoas. eis que aparecem dois pivetinhos com três oitão assaltando a casa. Aê, assalto, todo mundo de joelho, todo mundo de cheiradão, todo mundo de joelho. Eu assim, né? Aê, caralho, casuza, ai, já se pulou, pulou para dentro da case do violão. Ai, eu detesto violência. Aí estamos assim, né? Aí o cara assim, começou a dar uns tapas, ele falou assim, cara, não me dá um tapa não, meu irmão. Aí ele começou a dar um tapa, aí o garoto estava tremendo, aí assim, e eu cheirado, né, cara? Putz, estava cheirado. Aí aconteceu o inusitado, minha irmã, que estava doidona também, falou assim, porra, cara, o John Lennon morreu assim. Quando ela falou, o John Lennon levou um tiro, Ah, tá. Porra, cuidado. Aí eu falei, cala a boca, caralho, aí a gente levou uma... Houve um lapso de atenção e o papo segurei assim, mas eu não vou morrer não. Aí eu peguei, era bem maior do que ele. Aí eu levantei, ele ficou pendurado assim, com o revólver lá pra cima. Eu falei, escuta aqui, vou devolver os seus personal belongings. Mas, veja bem, e o cara... Respeita a sua profissão, seu revólver. Então é o seguinte, eu tenho duas guitarras. Aí eu falei assim, eu vou te dar uma guitarra, vou deslargar. E não apontou mais. Você vai receber essa guitarra, vai deixar uma, e eu vou te dar de brinde, sabe o quê? Vou dar o chaveiro aqui. Escorte cordigoso do canto. Não, 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 não. Ela não segura. Falei, agora, zoa daqui. Nós estamos de trabalho de parto, estamos parindo uma música maravilhosa. Falei embora, olha, toma o revólver aqui. E foi embora pro discorte? Foi embora pro discorte com uma guitarra. Mano. Aí, cara, eu precisei de uma guitarra. Aí eu falei assim, eu preciso de uma guitarra. Bom, aí tocamos lá, gravamos, aí eu falei, pô, tem que nascer. Vocês conseguiram voltar, na boa. Eu tava com uma empresária, não vou dizer também o nome, aí eu fui negociar um advance, pra gente colocar a guitarra, que me roubaram. Aí eu fui com a minha empresária, presidente da gravadora também, não vou dizer, cara sedutor, garotão, um senhor já. Falei, fulano, eu preciso de uma guitarra. Fui assaltado. No dia seguinte, né, colocou a minha empresária. Aí ele falou, poxa, coincidência, eu tô indo pra Nova York. Fica esse sotaque mesmo. Nova York, aí posso, eventualmente, trazer a sua guitarra. Contanto, contanto, aí eu assim, para a minha empresária, vou dar um convite galanteador, que a sua formosa empresária, de repente, pode ser a minha companheira, nessa semana. Tadinha, ela tinha síndrome de pânico. Falei, você vai dizer, óbvio, ela já aceitou? Eu sou o porta-voz dela? Eu negociei a minha empresária, ela foi... E eu consegui a minha guitarra. Tudo por uma guitarra, cara. Tudo por uma guitarra. Consegui a guitarra, só vendi a minha guitarra agora, no ano passado. Cara, que história maravilhosa. Mas a gente entrou nessa porque a gente estava falando de outra coisa, cara. Não, mas assim, tudo fio da meada. Nós estávamos indo para os cortes de cor-de-rosa, porque nós estávamos desempregados da nossa banda, porque nós fomos expulsos os dois, você e o Cazuza. Estavam no meio da nossa carreira solo, inevitável, tanto um para o outro. Então, eu estou dando as coisas, tem um fio da meada. Afinal de contas, eu já escrevi isso, então já tem um roteiro tudo na minha cabeça. Tem um roteiro, cara. Você dá um filme maravilhoso. Netflix. Netflix é uma série, cara. É uma série que eu pensei assim, cara, o que eu já vi? Isso daqui, tudo isso aqui, isso aqui, já entrou. Pensei assim, cara, você já viu Breaking Bad? Claro. Eu pensei, Breaking Bad é o show da Xuxa perto da mesa. Uma coisa assim, pode crer ou assim. Eu fui depois, depois eu fui mascote do Comando Vermelho, eu ouvi coisas do Arco da Velha, isso daí é só brincadeira. Depois é que a coisa pesa, né? Mas assim, mas daria um puta do roteiro. Porra, se dá, cara, se dá. Mas você e o Cazuza, então, continuaram o tempo juntos e... Ficamos amigos, somos amigos e irmãos. Agora é legal que eu fui também ejaculado da biografia do Cazuza. Eu vi, eu assisti o filme e não vi você lá. Aí todo mundo faz, coisa mais engraçada. Nem você, nem o Mato Grosso, nem o Mato Grosso. Mas eu era parceiro, porque o Ney, pelo menos assim, mas na época ele era namorado, mas era namorado nas internas, ninguém sabia. Mas eu era parceiro e estava no Michelin, eu era o Rodo e o Pano de Janeiro, eu era parceiro de músicas que saiam e ele eventualmente gravou uma música minha que já era um mega sucesso que eu gravei no Vida Bandida com o Vida Louca Vida. E aí ele gravou a Vida Louca Vida, que não é a nossa parceria, ele não fez a Vida Louca Vida, ele só gravou e interpretou no momento crucial da vida dele. E aí, essa coisa desse ejaculado da biografia, no outro dia no Twitter, como é que aconteceu? Tem gente que acha que a música é dele. É. Aí um hater desse chegou para mim e disse, você é um verme desprezível, você jamais vai fazer uma coisa assim como Vida Louca Vida, como o gênio do cantor. Ah, é. Quem sabe, né? Aí ele dizia, você cantor de uma música só? Falei, mas é muito engraçado. Mas de você ser expulso da banda até você voltar e carregar solo mesmo? Não, foi mais de ato, porque, na verdade, eu estava encabeçando o sucesso atrás, o sucesso era Bixama, Corações Psicodélicos, foi mal nenhum, foi decadência, e mal nenhum e decadência estouraram o filme, ou estourou nas rádios, mesmo sem entrar na novela, estava em primeiro lugar em tudo que era lugar. Então, na verdade, a gravadora enxergou assim, fez o contrato com os Ronaldos, separado do meu, mas eu entrei em estúdio logo em seguida para fazer o Rock and Roll. E eu estava numa sessão de fotografias em que, pô, eu tinha fotografado com várias modelos espetaculares, assim, todas peladas, né? Mas aí tinha um problema, os namorados não gostavam, não sei o quê. Eu sempre de padre, eu sempre vestido de padre. Aí eu estava entrando um romance já com a minha prima, né? Aí eu falei, pô, tem uma sessão aí de fotos que é uma coisa meio sacrílega, né? Você está pelada, eventualmente, pelar, eu vou estar de padre, né? Porque é uma coisa que melhora, assim. Ah, adorou. Vamos lá. A gente fez uma sessão de fotos. As fotos ficaram sensacionais. Meus dixos, as melhores coisas são, as capas são sensacionais. Os dixos são uma porcaria. São muito mal produzidos. Tem músicas boas, mas são muito ruins. Eu não consigo ouvir o disco. Então, eu já vi você falando isso e como eu não tenho conhecimento musical, assim, para falar sobre isso. Você fala que as bandas dos anos 80 são mal produzidos mesmo. Os riscos, a qualidade é ruim. Sim. E tem vários motivos para isso, né? Um deles, principal, é que todo o complexo de gravadoras, os diretores das gravadoras, todos eram, coincidentemente, oriundos da Jovem Guarda. Então, a EMI tinha os Golden Boys, a nossa tinha os Fevers, a outra tem o Lee Jackson. Então, você tinha, era um monopólio dos diretores que produziam músicas no Brasil. Eram pessoas que foram da banda, de bandas de Jovem Guarda. Eu me lembro, quando a Blitz entrou, eu também falei, cuidado, vocês vão virar uma tuba do carequinha. Eu falei, pô, esses caras estão fazendo uma coisa infantil-juvenil. A banda virou uma coisa infantil-juvenil. Era uma banda adulta. Esse também foi um dos motivos de eu não entrar. Eu falei assim, cara, vocês estão transformando a coisa numa pipiada, você conta uma vez, conta duas, na terceira não tem mais graça. Tem mais graça. Vocês são muito melhores que isso. A essência está perdendo. Por quê? Eles transformaram, puseram eles para cantar, eram um biquíni de bolinha. Mas, pô, eu tinha um repertório do Senna de Cinema. Eu falei, porra, bicho, cantava biquíni de bolinha, um monte de músicas, inclusive, que não eram nem minhas, do Senna, que era do Barreto, que era do repertório da Blitz mesmo. E aí, o que aconteceu? E essa tendência de colocar a banda, porque eles tinham uma coisa, eles queriam continuar produzindo, tinham o Sul e Vamaçadas, tinham um monte de caras que produziam, e eles queriam cambonos, bandas, que eles fossem repositórios. Eles escreviam as músicas e iam ganhar muita grana de direito autoral e um monte de artistas descartáveis que ficassem cantando as músicas deles. Por isso que, quando eu ia com a música minha, o cara falava, essa música não vai estourar nunca, porque tem, ó, aí o Sul e o Vamaçadas estavam ali. Agora, eles deram muito azar, porque foi uma geração, basicamente, de autores. Você tem o Humberto Gersinger, você tem o Renato Russo, o Júlio Barroso, o Cazuza, eu. Só tinha autores. Lulu, Rich, todos autores. Então, eles, partiram para fazer bandas como Ursinho Blau Blau, assim, bandas que eles poderiam escoar. João Penca. Não, não, João Penca não. João Penca era ultra original. É? Não foi fabricada? Não, eles eram das bocadas da praia. Não, eles eram maravilhosos. João Penca é espetacular. Não, eu gosto também do Ursinho Blau Blau, mas é uma questão de regime, de como fazer. E o que acontece? Então, eles tratavam o produto como, por exemplo, não podia ter guitarra distorcida, não podia ter peso. Então, assim, você fazia o seu arranjo e no dia seguinte estava tudo modificado. Não podia porque eles não acreditavam que isso... porque tem um fetiche da música brasileira de que brasileiro é muito malemolente, é muito doce. Então, você não pode fazer rock. O rock é um fetiche na cabeça da... Tanto na parte da inteligência, dos intelectuais, como o próprio da jovem guarda. Tem que se enxergar quem, porque senão o povo não pega. Aí, de repente, as pessoas investiram nisso e, mesmo assim, quando eu fui gravar no rock e roll, as músicas... Você não... Revance, música de protesto, isso não existe mais, isso não vai tocar nunca. Noite e Dia, já foi gravado pela Maria, isso não vai tocar nunca. Cano Silencioso, isso não vai tocar nunca. Foi um sucesso atrás do outro. Eles queriam coisas alegrinhas, coisas... Eles queriam fazer as próprias repertórias. Estavam prontos para botar, tira, você está deprimido, bota essas músicas aqui, chacupim, bamblé. Mas, quando eles não conseguiam fazer o chacupim, eles transformavam os arranjos e chacupim, blá, blá, blá. Entendeu? E isso foi... Por exemplo, aí chegou Vida Bandida, foi muito engraçado. Imagina, é heavy metal, não se faz... Vida Bandida, isso não vai tocar nunca. Vida... Vida Louca Vida nunca vai tocar. Isso é o 87. Vida Louca Vida não vai tocar nunca. Aí você pesa, nasce, aí vem uma música que não tem nenhum pandeirinho que era chorando no campo. Essa música não toca no rádio, se não tem pandeirinho as pessoas não batem o pé. Isso não vai tocar nunca. Aqui tem um pandeirinho. Rádio Oblá, Rádio Oblá, o Hanói, o Hanói já gravou, foi um fracasso, isso nunca vai dar certo. Uma atrás da outra. Quando eu saí da prisão, eu me lembro que na Rádio Cidade era o sucesso da cidade, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, todos um enfileirado. Vida Bandida, Vida Louca Vida, Rádio Oblá, chorando no campo. É mesmo? Quatro sucessos. Os quatro entraram juntos, tocavam as quatro juntos em todas as áreas do Brasil. até quebrando a regra de uma música por vezes. Vida Bandida... As rádios, quando eu saí da prisão, foi um fenômeno nacional. E eu fiquei muito a contragosto, porque eu pensei, eu sofri uma curiosidade zoológica. Então, assim, eu era recorde de todos os estádios do Brasil todo. E eu ficava com raiva, porque as pessoas queriam ver o Lobão muito alão. Aí, porra, eu não queria aquilo. Eu fui destruindo a minha imagem. Eu não queria aquilo de jeito nenhum. Eu parava, eu passava... Eu utilizei algumas vezes, por exemplo, quando eu estava preso... Não, primeiro assim, por que você foi preso? Foi por causa de maconha? Não, na verdade, eu fui sendo preso desde sempre. Eu era preso porque eu era roqueiro, né? A maconha foi um pretexto. Por exemplo, eu fui preso com galho de maconha e com papel melado de cocaína. 0,7 grama, uma coisa ínfima. Outros companheiros meus foram, pô, o Arnaldo foi pego com bastante heroína, não sei o quê, e nunca teve esse o alfafá todo. O problema é que era eu. Então, a história é enorme. Não sei se vai dar tempo para a gente contar aqui porque ela é muito grande. Eu estou preocupado com o seu horário. Pois é, aí tem parte 2, hein? Parte 2 com essa parte da prisão. Porque nós vamos entrar na prisão, cara, vai ser uma história. Então a gente conta isso. Eu fui, ó, resumo da ópera. Eu fui preso de 86 até 1992 332 vezes. Não, você inventou esse número. Não. Eu tenho todos os processos. Como assim? Eu fui preso. Sabe por quê? Porque um juiz lá me colocou como um mal social. Lobão é um mal social e os poderes públicos estão disponíveis de prendê-lo a qualquer momento sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Então, eu tive que fugir. Eu fui para... Fiquei morando em Los Angeles. Inclusive, quando eu disse lá, eu ia saber que eu ia ser preso de volta. Fui no sex shop, se eu comprei logo uma algema, porque eu sou limpinho, eu falei assim, vou ser preso mesmo. Eu já usava algema no cinto, cara. Mas você estava em casa fazendo o quê? Estava fazendo jogging na lagoa, preso. Preso. Estava num puteiro na mapa, preso. Eu estava em Campo Grande, eu estava em Maceió. Os shows eram todos boicotados, as polícias arrebentavam todos os fios de eletricidade. A gente ficava... A gente parava nos aeroportos. Você mexeu com alguém grande ou era simplesmente... Não, porque eu era uma figura detestável. Eu sou uma figura que gera paixões incríveis até hoje. Até hoje. E acontecia isso lá. Por exemplo, eu fui fazer com a Mangueira, eu me lembro de vários... As histórias são incríveis, né? A gente estava com a bateria da Mangueira, o Ivo Beres, meu amigo. A gente, quando chegou, ia fazer no estádio o Nilson Nelson, vida bandida. Não, já, só no cuidado. Aí, batedores de... 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 contornando o ônibus. O show foi considerado, foi barrado pelo Sarney e considerado o show de segurança nacional. Aí, a gente entra no ônibus para ir para o hotel, aí o Ivo Beres, com o seu humor, aí olhou assim, começou a falar... Aí, botoca! Botoca era o batedor da... lá na frente, né? Falei, pô, engraçado, lá na Mangueira é o contrário, que fica na frente somos nós e vocês atracam. E aí, cara, poxa, eu tive que falar com o Procurador-Geral da República, que na época era o Sepúlveda da Pertence, que aí fui para a casa dele, tomei um porre de cantor com o Sepúlveda, e ainda fechei o negócio, ele telefonou para o Sarney e liberou o estádio, aí ainda me deu de tutela os dois filhos dele, que agora são coisas de advogados brilhantes, por isso que na época eram garotões, eu levei eles no ônibus. Mas quando chega no estádio de o Nelson Nelson, e conseguimos o salvo, a polícia não admitiu que eu tinha furado com o peneplácito do Sepúlveda. Aí chegou a fechar a luz, cara, eu estou boa noite, sem luz. Aí eu tive uma presença, peguei uma lanterna do meu hold, botei em mim mesmo, falei assim, aí, primeira fila, reverberação da segunda, terceira, eu, Lobão, prometo a vocês que amanhã vai ter o show, porque hoje a polícia sujou, todo mundo, não vou mudar trela para a polícia, todo mundo vai sair direitinho, sem pôr, eles querem que saia a porrada, não saia a porrada, e não saia a porrada nenhuma, no dia seguinte eles fizem um show dobro da lotação. Que foda essa história, cara. Cara, mas se eu passar aqui eu vou sair até amanhã contando histórias de show cancelado, cada uma mais engraçada e mais incrível, porque engraçada é hoje, né? Mais incrível do que a outra. Aí eu, na próxima vez... Tá bom, caramba. Então já tá no horário, né? Vamos abrir para umas perguntas aí, pequeno mandíbula. Vamos. Porque só o desdobramento aqui que eu tinha um monte de perguntas que não dá para fazer, porque senão é... Cada desdobramento é meia hora, né? Ah, é verdade. O Paulo Silvestre falou aqui, ó, Grande Lobão, a canção A Vida é Doce é uma obra-prima. Pode explicar... Tem várias obras-primas, eu sou fanzaço aqui, pô, sou preferido de saber a história por trás das músicas aí, cara. Aí ele falou, pode explicar por que você considera que o rock em Rio de 85 foi o princípio do fim da criatividade do rock brasileiro dos anos 80? Ah, você tem. Perfeito, eu tenho essa tese. É muito boa essa pergunta. Qual o nome dele? Paulo Silvestre. Paulo, perfeito a sua... Porque é o seguinte, a indústria brasileira, ela cresceu de 80... Desde o boom do rock, ela cresceu mais de 80%. Ficou uma indústria milionária, não existia. Existiam só os sertanejos, existia a MPB que era chiquérrima, mas não vendia nada. E o popularzão? O popular era sertanejo, era sertanejo que vendia. Aí tinha o Nelson Nedi, ainda tinha o Nelson Gonçalves no final da carreira dele, mas a Maria Bethânia vendia bem o Roberto Carlos, mas era outro... Para você ter uma ideia, Paulo, quando eu fui trabalhar com a Marina, quando ainda era o esquema de MPB, não existia PA. a cantora cantava com o microfone e a banda tocava no normal. Não existia show business, como nós entendemos. O show business, a indústria, foi inventada nos anos 80 por causa do rock. Então era o seguinte, até 85, os garotos tinham ídolos, pela primeira vez aconteceu isso no Brasil. O cara, eu vi a Legião Urbana, ele não queria ouvir Joy Division, ele não queria ouvir, por isso ele queria ver ou Renato, ele queria ver a Legião Urbana, ou queria ver ou o Paralamas, ou o Titãs, ou o Ronaldos, ou o Barão, era fã-clube daquela banda. Então era uma cultura inédita no Brasil em que as bandas brasileiras tinham mais o preferencial do que uma banda gringa. Exatamente. O garotão que consumia, ele queria ouvir aqueles caras, aqueles caras. Então se tivesse um festival, eram aqueles caras que ele iria querer ver. Bom, ok. Isso era 85. Foi no auge. E ali foi que nasceu a BIS. E ali nasceu a BIS, a editora BIS, abriu, e foi justamente, começou a derrocada porque começou a ter um culto de que o gringo era melhor. Total. E a submissão dos contratos do Rock in Rio, você vê, todas as bandas tocaram de manhã. Você vai para o festival gringo, ou você vai no Cochila, ou no Lula Palusa, nesses festivais onde é que é normal. Tem vilarejos, as pessoas, os artistas se encontram, fazem jam session, todo mundo se conhece. E no 85, era vedado. O Queen aparecia com guarda-costas e aí os brasileiros ficavam lá encolhidos no canto. Houve uma sensalização. Não eram nem os equipamentos que usavam. Aí o que acontecia, como foi a primeira exibição grande da música brasileira, em contraproposta com a música gringa, e os caras do show business gringo, aí assim, eu quero... Tinha um contrato que eu vi isso no Rock in Rio depois quando eu levei as latas, que tinha assim, você só pode 10% do palco, 10% da luz, 10% da potência do som, 10% da visibilidade na imprensa, tudo isso era monitorado. e você só podia tocar em... Imagina você tocando às 5 da tarde, 4 da tarde, aí fecha, aí quando você está... Começa a vir escuridão, acende as luzes, o palco fica enorme, bem... Cara, isso acabou... O problema é que isso não tinha... A gente não podia estar isso. Era proibido. Há pouco tempo atrás num festival desse vocês tiraram a tomada do Roger, não sei o que. Ah, é? Porque é assim. Então, a partir de determinado momento, eu falei assim, eu não faço uma show internacional porque aquilo ali é um montador. Você vai lá, você só vai contra... Contrapropor aquilo com você, você vai ser apenas uma radiografia de contraste horrorosa pro próximo show do Grimm que vai massacrar você. Só pra o dele ficar mais... Parecer melhor do que era. E a partir então, desse aí, voltando pra fechar essa pergunta... 10% só do palco? Era isso mesmo? Chamado, chama Bill Status. É chamado... Isso é uma regra internacional pra... Não sei se existe até hoje. Pra bandas de língua, inglesa. Então, tinha uma máfia do show business internacional resguardando, né? Então, as pessoas tinham que seguir essa regra, essa ata, né? Então, o que aconteceu? A partir de 1985, começou a ter uma imprensa que foi nascida, parida do Rock in Rio. A BIS saiu, começou ali. E de uma imprensa que começava a ridicularizar as bandas brasileiras, sabe? em detrimento de produtos internacionais. E isso foi crescendo. E eu me lembro que todo final do ano tinha uma enquete dessas críticas musicais hypes. Ah, será que esse é o último verão do rock brasileiro? Caramba! agora. E a produção, contrariando todas as expectativas, os discos iam cada vez ficando melhores. Até 1989, os discos de todos eram nitidamente de artistas que estavam ficando mais maduros, mais senhores da sua produção artística. E nós tínhamos todo um establishment jogando absolutamente contra a instalação, vamos dizer assim, dessa cultura de rock no Brasil. Caramba! Então é isso. Essa está respondida. Entendi. E ele só completou aqui perguntando se o Lobão tocaria no Rock in Rio hoje se fosse convidado. Mas nem morta. não, isso é uma humilhação. Até hoje? Não, não porque são pessoas que maltrataram e maltratam as músicas brasileiras. Não estão nem aí para a gente. Sabe por quê? Porque tem uma cláusula nisso tudo que é muito cruel é porque no Brasil tem uma lei que você não pode fazer esse tipo de festival se não tiver cota de brasileiro. Então eles, muito a contra gosto, tem que colocar... Aí você bota o cara no palco das Pitangas, palco das Palmeiras, põe lá, sabe? Aí põe uma grande atração um trio elétrico. É. Sabe? Então é tudo feito para você dizer assim o subtexto daquele evento assim, olha como o rock brasileiro é uma merda. Isso é o que fica claro o empresariado brasileiro e o empresariado que faz música no Brasil está querendo dizer peritoriamente todos sem exceção, com exceção do Hollywood Rock. Acho que o Hollywood Rock, apesar de ter mais... Eu consegui ser a maior atração do Hollywood Rock foi a única vez que uma banda brasileira foi nomeada pela crítica e pelo público a melhor atração num show que teve Bob Dylan, Rhythmics, Tears for Fears, a gente foi a maior atração entre nacionais e internacionais. Você entrou com a bateria. Isso nunca mais aconteceu. Agora isso ninguém se lembra, isso foi apenas um ano antes de eu levar as latas no rock. Mas todo mundo se lembra das latas. Exatamente. Então é por quê? Porque nós temos toda uma cultura para evidenciar que nós somos uma merda. Então isso é muito grave. Isso não para mim porque eu sobrevivo, eu sou um cara muito escaldado nisso, mas isso não permite que floresce nem um contato mais artístico mesmo. Você poder fazer um show com uma banda gringa e depois fazer um disco com os caras ou fazer uma jam set. Isso não pode alguma porque virou um apartheid. Mas isso também eu na época culpei muito a postura dos artistas. Eu chegava e dizia não, eu não vou tocar às duas da tarde. Aí vinha uma outra banda assinava e ia tocar. Exatamente. Então eu também tem isso. Se todo mundo não topasse... Não topa. Teve uma época que o Rapa fez isso, mas saiu outro furor, não adianta. Tem que ser assim, pô, todo mundo junto, não. Aí não ia ter como realizar o show. E era uma postura que o rock assim exigiria, né? O rock and roll é feito para isso. E o show que você falou de Tomolata foi basicamente o mesmo que você fez do rolo de... Foi exatamente o mesmo. Com a bateria da... Não, e outra coisa, foi um sucesso que a gente ensaiou o disco. Eu fiz uma cláusula que eu tinha todas as regalias daquele show. Então a gente ensaiou. O Los Angeles Times quando viu, todo mundo ficou, cara, isso vai ser um sucesso no rock and roll. Só que no dia seguinte, tinha a última hora o cara que contratou, falou assim, escuta só, Lobão, a gente contratou... Foi o quê? Uma banda de um cara que toca... que anda de moto, se você escorpe, uma banda de metas. Primeiro que o Guns N' Roses exige até uma hora da... Aí entrou essa banda que vai comer uma hora e meia. Aí vai comer o seu palco. Meu palco tinha 40 metros. Aí botaram um palco pra ele entrar de moto. Aí o que aconteceu? Aí ficou... É, você ficou um pedacinho só na frente. Parecia um pelotão de filozilamento. Porque eu tava ali pra provocar os metalheiros, mas eu tinha um fundo que eu poderia me... Protegir, é. O palco era enorme. Quando eu cheguei pra tocar, os caras colocaram um palco dentro do palco e eu tinha uma boca de cena de dois metros. Eu fiquei puto, né? E a MTV toda filmando. Sumiram esses tapes. Nunca. Aí o cara tira da gaveta o empresário e fala assim, ó, Bill States. Não adianta nada do que você mencionou porque esse Bill States é internacional. Então, eles têm prioridade total. É uma regra maior do que a que você tinha. E ainda falou assim, tem uma coisa, você tem uma fama aí de drogado, se você disser que não, pra gente é melhor que o Guns N' Roses entra uma hora. E outra coisa, você vai ficar com fama de que ficou cheirando aí, de repente, não conseguiu ter condições. Falou isso, cara. Falou na minha cara com o cara filmando. Caralho. Pessoa da MTV filmando, cara. E eu tentei, é claro, recapturar esses vídeos, jamais, nunca consegui. Entendeu? Então, eu tenho isso aí, eu falo assim, cara, como é que pode, cara? Sabe, neguinho? Isso, o brasileiro falando pra mim. E eu sentindo assim, de uma forma ou de outra, todas as bandas brasileiras, pô, se passou isso comigo, deve ter passado a mesma coisa. Ou coisa pior, né? Neguinho engolindo, sabe? Ah, vou tocar no palquinho e tal. Ah, porque aí a gente vai promover. Não, cara. Cara, naquela época, eu vendia mais do que todas aquelas bandas juntas. Eles também. Ou Legião, ou PT, todos nós vendíamos dez vezes mais do que aqueles caras. Cara. Estava carregando aquela indústria nas costas. Então, as pessoas acham que eu sou maluco, mas isso aí, cara, é uma coisa muito grave, né, cara? Por isso que eu falei, ó, não toco, não quero tocar e nunca vou tocar e não vou tocar mesmo. Mas você tocou, mas você entrou lá e já sabendo que ia ser... Sim, aí o cara tinha um capacete da Curva de Minas e me dá isso que eu vou precisar. Botei já o capacete, entrei por causa disso, porque eu sabia que eu ia levar lata, não sei o quê. E não consegui... Ah, você saiu... Eu falei, não, eu só saí por questão de segurança. Começaram a botar areia nas latas e jogar com areia. Caralho. Aí o cara conseguiu derrubar o surdo da bateria que estava cinco metros de distância. Quando eu vi o cara derrubar o surdo, eu falei, isso cai na cabeça, vai matar um. Aí eu falei, chega, 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 eu fui embora. Aí teve um... Eu recebi o cachê, eu falei assim, eu não só recebi o cachê, eu devia receber uma indenização milionária, porque o nível de lesão que foi causado, não por mim, só para mim, mas para toda a música brasileira, foi incalculável. Exatamente. As pessoas têm que saber disso. Isso foi que ano? Isso foi em 91. A única coisa muito positiva, a coisa talvez a mais positiva que aconteceu na minha vida também ocorreu no mesmo dia. O que foi? Porque eu tenho um refrão. Fui ao Rock in Rio, leva a lata, saí de lá com a minha gata. Eu conheci a minha mulher. Porra, nesse dia? Sim, nós estamos casados desde então. Qual que é? Regina. Mas a história curta, como você conheceu ela lá? Ela estava lá para ver o Rock in Rio, é claro que eu sou uma figura sexy, evidentemente. Ela olhou e falou. A seduziu imediatamente. Eu quero. Mas na verdade, eu estava de olho numa marquesa italiana. Olha só que sacada. É, porque eu já estava de olho desde o Hollywood Rock, era uma marquesa linda, era um pouco mais velha. Era parecida até com a Regina, só que era uma marquesa. Eu soube que ela capturou o príncipe. Pô, eu fiquei lá dando em cima. A marquesa estava dando em cima de mim. Isso no Rock in Rio de 90. Aí, cara, quando eu vi a marquesa, eu falei, agora eu vou acordar em Florença, em Milão. Amanhã eu vou acordar, quem sou eu lá em Milão? Aí já estava assim, engatado com a marquesa. Aí apareceu a Regina e eu fiquei absolutamente apaixonado por ela. Foi apaixonado à primeira vista. E de lá saímos. Nós saímos direto de lá. Nós e o pessoal do Sepultura todo foram para a minha casa, ficamos lá uma semana. Porra, cara, no mesmo dia da lata. É, festejando totalmente. Festa, festa, festa. Lá na Estrada das Canoas. Vamos lá, para as últimas aí, Mandíbal. Você mandou alguma coisa para mim aqui? Eu mando aqui agora. Tá bom. O Gustavo Moraes falou aqui, boa noite. Aqui é o Gustavo do blog Cifra Club. Lobão, como você avalia a produção de música de protesto por parte de artistas do mainstream do rock nacional diante de tudo que está acontecendo no nosso país? Cara, se preparem os parabéns para o Cifra Club. Eu tenho usado muito o Cifra Club para fazer meus canções de quarentena. Eu sempre recorro ao site. Bom, olha, tem gente que está fazendo um monte de coisa aí. Nós não estamos passando por um momento. essa coisa do politicamente incorreto, não sei o que, deixa as pessoas um pouco atadas. Eu fiz o Bunda Suja agora, que foi muito bem acolhida pela rapaziada. Eu acho que o Gabriel Pensador fez uma aí também. E não sei, mas está muito difuso. A situação está muito difusa. As pessoas têm medo, as rádios não tocam. Mas eu acho que, em termos de atitude, cada um está se virando no que pode, sabe? Eu considero que... Todo mundo fala, mas o rock saiu do mainstream. Eu falo sempre assim, é ótimo. O rock é underground. O rock precisa ser underground. Eu saí do mainstream. Eu me desconstruí como artista popular por exatamente isso. E foi exatamente na hora que eu me reinventei que eu comecei a ser realmente um compositor de qualidade, que foi depois dos anos 80. Então, o meu repertório legal quando ele falou da vida é doce. eu começo a compor realmente aquilo quando eu morrer e as pessoas vão se lembrar. Vai ser da nostalgia da humanidade, do noite, do... A vida é doce, canções da noite escura, o rigor e a misericórdia são um repertório infinitamente melhor. Por quê? Porque eu virei o produtor, eu tomei tenência da minha obra, eu virei autor, letrista, músico, em tempo integral. Comecei a estudar todos os instrumentos possíveis porque eu falei, ninguém vai mais meter o bedreiro nas minhas produções. E aí eu comecei a crescer. Mas cresci por quê? Porque eu tive que dizer não. Todo artista de rock'n'roll tem que saber dizer não. Quem não sabe dizer não vai fazer pop. Exatamente. Tem aqui o Arthur Faro. Lobão, você como amigo próximo do Cazuza, como você acha que ele estaria se posicionando no cenário polarizado de política atual? Iria vestir a camisa de algum lado? Eu não sei. Seria leviano da minha parte dizer o que o Cazuza ia fazer. Eu não sei. Cada um tem cada um. Nós dois eram uma caixinha de surpresa, um para cada um. Você ia fazer isso, a gente discutia, brigava. Eu não sei. Eu acho que ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. Ele estaria tomando de uma forma ou de outra para ser bastante subjetivo. A decisão mais sábia e correta, com toda certeza. Fale. Tem um jabá aqui do Celo Gomes. Ele falou, você é músico, vocalista, baterista, guitarrista, baixista, tecladista ou toca qualquer outro instrumento? Então, crie o seu perfil no musicistas.com.br, o projeto que une profissionais e contratantes sem intermediários. Que legal, bacana. E o outro aqui, leu esse do Marcelo Rodrigues. Ele mandou aqui, somos a Buffalo Rufus, banda de rock com dois discos na rua. Lobão, anima a produzir nosso disco? Vamos buscar a Buffalo Rufus no Google e falou para o Vilela fazer a capa do disco. Olha, os caras já estão querendo trabalhar. Já estamos numa dobradinha. Já dobradinha aqui. Bacana, ficamos orgulhosos em sermos escolhidos aí. Vamos dar uma olhada. Eu tenho sempre muita curiosidade para saber como é que está o nível de produção da rapaziada. O Jex Justi fala aqui, ele manda Big Wolf. Como seria o cenário do rock do Brasil com o Júlio Barroso Vivo? Ah, isso... Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o Júlio morreu, eu falei, acabou o rock. Porque eu me sentia assim... Esse era o único maluco, nesse caso, que ia ter condição de aprontar os maiores desafios, de botar o pau na mesa, porque esse cara realmente era... Deu para se perceber pelo pouco o que eu falei aqui, qual era o teor do Júlio Barroso. Seria uma outra história, porque além do Júlio ser muito corajoso, das raias da loucura, mas ele era muito... Ele era gênio, era um gênio, não era genial. O Júlio era um gênio e era como jornalista muito bem relacionado com o meio, porque era jornalista. Então, ele fazia, sabia fazer um lobby muito certeiro e tinha uma atitude muito poderosa. Então, ele tinha todos os meios possíveis para fazer uma articulação estratégica, política e cultural. Era um grande agitador cultural que poderia realmente modificar completamente o perfil da atitude de rock. Porque o rock brasileiro ficou tudo com essa cara da jovem... Ah, isso é um dos fofos. E aí, o Júlio Barroso, eu acho que ele pôria um fogo nessa fogueira aí. Toda certeza. teve os anos 80 e depois os anos 90 com o Charlie Brown. Sim, eu acho que os anos 90 tinham uma produção musical bem melhor em termos de música, de músicos. Mas eu acho que em termos de canção, em termos de letra... Não batia os anos 80. Você vê que, primeiro que havia um clash. As bandas dos anos 90 meio que desprezavam as bandas dos anos 80 com alguma razão. Você sentia isso? Não, eu sabia disso. Claro. O neguinho era fã, mas não dizia... Ouvia isso, eu ouvi isso. Então, já era uma certa desunião nos anos 80. E o prosseguimento, exceto o Cassia Hélio, evidentemente, que tinha ligações notórias com os anos 80. Fora isso, as pessoas meio que... Aqui é uma fronteira. E eu ouvia, a qualidade das músicas eram muito melhores. Eu achava o Raimundos muito melhor, o Planet Ramp, o Charlie Brown, as músicas, os músicos bem melhores. Só que faltou, nos anos 90, um... Exceto talvez o Chico Sainz, que morreu muito prematuramente, um cara que fosse uma cabeça intelectualmente mais fornido, tá entendendo? Como tinha o Renato, tem o Gessinger, tinha o Cazuza, tinha o Júlio Barroso. Eram pessoas intelectualmente possantes, muito bem articuladas, que poderiam falar, em vez de estar ligado, tá entendendo? Falar, creu, lé, creu, 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 creu. Isso não teve, as pessoas não tinham esse nível de articulação, tanto nas letras, como nas declarações públicas. Porque era claro que rolava uma tosqueira. Talvez um pouco... Mesmo que até conceitual, de propósito, mas... Talvez um pouco... Mesmo o Los Hermanos também? O Los Hermanos, o Los Hermanos já é uma curva no final dos anos... Eu fiz a primeira resenha pra Veja do Los Hermanos que eles diziam nós somos uma banda de hardcore. Os Los Hermanos já sofreram a mesma coisa que eu sofri, quase todo garoto de classe média sofre, que é uma síndrome de dignidade intelectual. Então eles começaram uma banda de ska, meio hardcore, etc. Hard rock, né? Hardcore. E de repente, deu aquela guinada meio MPB, meio Chico Buarque, você digno. E isso acontece muito. Isso é uma coisa, um fenômeno que eu... Vários livros que eu escrevi... Querer ser aceito? Não, não é querer ser aceito. É você querer ser MPB. Você querer ter a dignidade intelectual do MPB. E aí você vê todo o drama dos fetiches em ser rock. Do próprio... Eu mesmo já fiz de renegar o rock porque eu queria também ser assim. Então eu conheço esse padrão, entendeu? De como funciona isso? Porque eu já sofri isso. Queria fazer música com vários acordes, papoeira, papoeira. Pô, agora, sabe? Rock tem dois acordes. Tudo isso está incutido na gente. Então a gente está alinhavando muito bem todo esse nosso papo porque é isso que acontece. Tem a produção Jovem Guarda porque nós somos... Nós temos uma baixa estima. Tanto o roqueiro também porque também quer ser o Caetano, quer ser o Chiu porque acha que o que faz é uma coisa, é um subproduto. O próprio roqueiro já acha isso. Então quem trata dele, por isso o Júlio Barroso, não. O Júlio Barroso iria botar o pau na mesa e não, eu faço arte, arte de tanta qualidade como qualquer outro. Assim como eu também assumi isso. Eu acho que não conheço nenhum outro que tenha feito isso. Com certeza. Agradecer o pessoal que está aí. Tem mais um jabá aqui só do Gustavo Damião. Ele fala, fala, Vileli Lobão, conhecem a Wim Buscando Trampo ou Renda Extra no mês, avisa para eles da witesc.com.br. A startup que está fazendo, todo mundo dará a volta por cima realizando tarefas. Cola lá, witesc.com.br. Tá legal. Ô Lobão, eu sempre termino aqui fazendo três perguntas, mas o convite para você voltar, pelo amor de Deus. Você já está de pesado, né? Já está de pé. Então vamos lá. Todo mundo vem aqui, eu faço as três mesmas perguntas no final e com você não vai ser diferente. Aqui estamos celebrando sua carreira, essa história maravilhosa de vida que você deu um teaser aqui só. Foi um teaser, né? É, foi um briefing. Um briefing. Ele soltou uns tópicos aqui e eu falo, cara, conta essa história. Tem um trailer. É, tem um trailer. Não foi nem um trailer, foi realmente um teaser, porque foi curtinho. É, foi curtinho. Aquele trailer, eu falo, cara, eu quero ver esse filme, esse filme, esse filme. Então vamos isso para mais para frente. Mas aqui estamos celebrando sua carreira e sua história de vida e olhando para trás, qual você acha que foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira, né? Puxa, teve tanto, sabe? Mas eu acho que o momento mais difícil que eu pensava assim, cara, agora eu vou morrer. Várias vezes eu fui expulso de banda, agora eu vou morrer. Agora eu saí da Blitz, agora eu vou morrer. Agora eu saí da... Foi preso. Agora eu vou morrer. Agora eu vou preso, agora acabou minha carreira. Agora eu fui expulso do Ronaldo, agora eu vou morrer. Agora eu levei lá, vou morrer. mas de todos esses, o que eu tive nítida impressão que eu ia morrer quando eu estava com o repertório da Vida e Doce pronto e não tinha gravadora e naquela época você não tinha opção de se independente, não tinha isso. Ou você tinha uma mainstream ou você não era nada, morria. E eu fui para um... visitar um ex-empresário amigo meu para ver se ele... Ele falou assim, cara, você tem essa qualidade que parece que... Você podia se lançar em Londres, esse disco aqui parece Portage Head, é maravilhoso. joga fora. Aí eu falei, não quer? Isso, cara, ninguém gosta de cocô, adora um cocôzão, que merda, isso aqui é muito bom, você não precisa ser um consagrado. Faz o seguinte, porque estava na época da tiazinha, faz um ao vivão, contrata a tiazinha com a bunda de fora, em homenagem a morto, porque as pessoas adoram, bota uma música para o Cazuza, porque ninguém gosta de morto, morto, cu e cocô. Cocô. Gosto de comer cocô, isso aqui você está dando pérola aos porcos, meu amigo. Aí eu, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o pessoal da Som Livre para fazer a armação puta de um acústico seu. Aí eu saí de lá, putz, estava morando lá no Rio, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso. E como é que eu vou fazer esse repertório? Toda vez que eu estava nesse grandes impasses da vida, eu ia para a Lagoa Rodrigo de Freitas e dá voltas na Lagoa, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Estava lá, passei de três voltas na Lagoa, não me veio nada, eu falei assim, cara, agora eu vou me fuder. Agora eu estou fudido. Eu conformado já, fudido estar, estava atravessando a rua, olhei para a banca de jornal e vi Aritoledo, vi umas pessoas, assim, piadas. Piadas. Aritoledo, leve um CD grátis. Aí eu falei, cara, é, cara, eu fui para casa, falei assim, vou fazer uma revista, uma pseudo revista, porque aí eu olhei e falei assim, ah, tem uma cláusula legal, que se você faz um, se você torna o seu produto, um produto editorial de livro, o CD, ele é um brinde, então ele tem isenção de imposto. Ele não é o produto principal. Não. Aí eu pensei, então basta eu inventar uma coisa que era entre o LP e um bagazin, botar uma letra em cada página, fazer várias fotografias, para se configurar uma revista, numerar os CDs e vender a revista, nove reais. Quanto estava o CD na época? 19, 29. E você conseguia? Estava na plena pirataria. Não, o que aconteceu? Vou ter que contar essa história aqui para terminar. O que aconteceu? É muita história. Aí, cara, eu vim para cá, para São Paulo, editora Scala, que é uma mega editora. Eu lembro. Editora Scala. Altas tiragens. Aí eu fui lá falar com os caras, os caras super legais. Os caras na Zona Norte, talvez. aí, mega editora. Aí eu, mania de grandeza, falei, cara, isso aqui vai ser uma coisa, vai ser, porra, imagina, banca de jornal, está todo mundo vendendo pirataria, disco a 19, 29, às vezes. Pegar um a nove. Eu vou a nove reais. Aí os caras gostaram, eu falei, quanto? Aí eu estava com, vamos fabricar 50 mil cópias. Eles tinham a distribuição no Brasil inteiro, foi em novembro de 99. Falei, agora ninguém me segura, não sei o que, tasquei a coisa lá. Você que colocou 50 mil ou eles colocaram? Colocamos 50 mil. Eles fizeram, fecharam comigo como sócios, tem empreendada, acreditaram na minha conversa e lançaram. Só que foi um fracasso. Ah, é? Um fracasso, mas ninguém soube. Eu falei assim, eu vou continuar. Venderam duas mil cópias das 50 mil e os caras assim, cara, pô, e o estoque? É, volta tudo. O galpão é um estoque. Eu falei, tenho uma ideia. Telefonei para o meu grande amigo Fausto Silva. Faustão, eu estava há 11 anos indexado, não podia pisar, porque eu fui expulso por causa do PT. Outra história, né? É. Então, o doutor Roberto Marinho não deixava eu entrar na emissora. Há 11 anos que eu não podia entrar lá, por causa do crime eleitoral. E aí eu falei, pô, Faustão, cara, pô, sim, aquele problemão, Faustão é muito meu amigo. E aí eu contei, olha, eu estou com coisa aqui, estou encalhado, 50 mil cópias, agora, pô, se isso estoura, vai ser revolucionário, barará. Aí o Faustão falou assim, então me dá um tempo para eu poder me estruturar? Vamos marcar esse show para março. Show ou aparecer na televisão? Faustão. Fazer o Faustão para março. Tá. Porque aí eu tenho tempo de eu me estruturar. E você também. Eu falei, fechadá. Aí eu voltei para a escala e falei assim, vamos fabricar mais 50 mil cópias. Você trocou, você falou. Eu falei o seguinte, eu vou ter o Faustão. Olha só, você tem a logística. A gente tem três meses para poder fazer uma coisa instant karma. Porque eu apareci no domingo, na segunda-feira, ao contrário do que foi o espaço, vocês botaram aqui em Minas Gerais, vocês vão botar em todo o Brasil, no Acre, em Rondônia, em Vilhena, em Campo Grande, em todos os lugares do Brasil, porque no domingo o Faustão vai dar pala. Na segunda-feira, às cinco da manhã, em todos os lugares do Brasil vai ter. Vai ter. Os caras compraram a parada. De novo. Aí o que aconteceu? O Faustão, muito pródigo nos seus reclames, ele ficou desde o início, lobão, com o disco, desde o início do Faustão. e por coincidência divina, foi o recorde histórico, 43 pontos de bop. Ainda estava todo mundo assistindo. Não, porque era eu que estava voltando. Ah, é? Depois de 11 anos. Não voltando, está todo mundo lá grudado. Então, para ele também era uma... E aí ele chegou, 50 mil cópias vendidas, sucesso absoluto. É feio. Total. Sucesso. Ficou passando o programa todo, aquela parada toda. Nas bancas do Brasil. Eu estava aprendendo a tocar guitarra, ainda não sabia tocar guitarra direito. E eu exigi que eu ia tocar só a música nova, a vida é doce, porque eu ia tocar no rádio. Sim. E eles acataram, todos morrendo de medo, porque, pô, imagina você terminar no programa com todo mundo, você tocando uma música que ninguém conhece. Ninguém conhece. Vou tocar. Mas aí o que acontece? Eu chego no programa, no final do programa, eu entro no programa, vou tocar, o equipamento fuz pifa, ao vivo, pifa, pifou minha guitarra. Era um power tree, não tinha guitarra, não tinha nada. Eu sentei, sentei na boca do palco e falei, avô, eu engatei uma quinta, e chove lá, a capela. Todo mundo. Foi um bom sucesso, né? Eu fiz tudo sem som, sem som, só a voz. Só a voz? Só a voz da capela. Aí comecei a cantar, aí cantei, me chama, aí cantei uma, cantei noite e dia, cantei um dia da louca vida, tudo na capela. Caramba. Record de audiência do, o que aconteceu? Na segunda-feira, vendemos 97 mil cópias. Caralho. E aí foi o estopim da numeração de disco, porque foi o primeiro disco numerado, e qual era o álibi das gravadoras? Porque até então não tinha numeração. O álibi das gravadoras, os caras falaram, você, artista, não tem noção de contagem, você não pode imaginar que um numerozinho desse triplica o valor. O valor. O meu que tem, custa nove. E aí? E aí? Aí, cara, carquei os caras. Que foda. Então foi uma, foi a pior época, mas também foi a... A pior época foi um momento pré-Ali Toledo. Entendi. Eu estava na lagoa, quando eu falei assim, meu mundo caiu, até eu chegar e ver o negócio da Li Toledo. Mas sabe que isso é meio uma constante. Muita gente falou do pior momento antecede a virada, cara. Mas é óbvio. Não é? É o momento fluxo e refluxo. De você ser chacoalhado pelo universo. O fundo do... Ou você morre, ou você acha uma solução. Ou morre ou tem uma mola lá que te joga. Cara, que fantástico. Sensacional essa história. Eu sempre acho... É muito boa. A segunda pergunta é o seguinte, você não, mas... Acho que não, né? Acho que você... É imortal. Mas iremos todos morrer. Quais seriam as últimas palavras de Lobão? Porque o pessoal vai voltar aqui 200 anos depois nesse vídeo, que vai ficar para a vida inteira. Aqui já é o rock. Aqui já é o rock. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Imagino que várias... Escolha uma das perguntas que você se faz aí. Uma dúvida que você tenha que não foi respondida ainda. Dúvida que é... Existencial, ou pequena, ou grande. Alguma pergunta que você possa ter. Olha, dúvidas aí nós temos muitas, assim, em relação a tudo na vida. Mas eu, basicamente, hoje em dia, estou muito... Assim, a não ser politicamente. Será que o Brasil vai dar certo? Ou, às vezes, eu acho que o Brasil vai se estilhaçar. Eu também tenho essa impressão. O Brasil, eu acho que a minha maior sensação é de que o Brasil não vai existir como nação. Então, a minha maior dúvida é essa, porque ela está fora do meu alcance. Porque tudo que eu faço, eu sei que eu vou conseguir me dar bem. Porque eu e eu, está a minha mão ali. Está o meu olho, está a minha vontade, está a minha capacidade. Mas, quando você está... O grupo, o cara do rock, o cara fura a fila. Você está no Brasil, cara, você não sabe se o Brasil vai... Sequer pode continuar como nação. Ele pode se desintegrar facilmente. Sabe? Ou ele pode virar um celeiro, uma nação celeiro. porque nós não conseguimos reter no Brasil seus valores. Nem cientistas, as pessoas mais inteligentes, vai todo mundo para fora. Então, com toda essa mesquinhez, essa mediocracia no Brasil, vive agora essa bipolarização. As pessoas só conseguem funcionar na base de esse é o meu ídolo, esse é o meu mito. E todos acham que tem um salvador da pátria. Então, isso daí, não interessando se seja fulano, beltrano ou cicrano. O interesse é que o caldo psíquico do brasileiro depende de um pai, de um coronel, de uma voz, de um tirano, de um salvador da pátria, de um paizão do povo. Então, isso é o enterro do Brasil. Porque o povo age assim, o povo necessita dessa vontade primária e mórbida. E enquanto tiver esse caldo de vontade de ser paternalizado, seja lá por quem quer que seja, o Brasil será um páreo, como nação, uma subnação, perigando, perigando, tangenciar a própria extinção. Também acho. Obrigado, Lobão. Obrigado mesmo, cara. E vamos contar com uma próxima participação. Segunda parte. Segunda parte. Não, e nem vai... Cara, é uma série do Netflix. Então, a gente está aqui na primeira temporada. É verdade. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Desculpa vocês que mandaram perguntas hoje e não deu para responder todas. E até amanhã ou depois. Até mais. Tchau. 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 Tchau.